Ticaracati Cast, e foi! Fala rapaziada, salve salve, tudo bem com vocês? Começando mais um Ticaracati Cast, muito obrigado. É nóis, né Carica? É nóis, munhóis, que é heróis albatróis. Não gostou, vem pegar nóis. Como diz o velho e bom Celso, o Somônio estando bom para ambas as partes, né? Aqui agora. Ou quase bom, aqui agora. Você podia dizer o jovem Celso. O jovem velho e bom Celso. Se você quiser tirar o fone, pode tirar o fone. Eu sei que seu cabelo, olha, o cabelo é elegante. O Celso tá sempre na estica. Celso tá parecendo... Eu fiz um cabelo só pra vir aqui. Boa, Celso, boa. Só pra vir aqui. Celso, pra estar do lado do Bola, do meu amigo Bola e do Carioca. Os dois juntos, entendeu? Boa, boa, Celso. Muito obrigado, irmão. 100%. Você tá parecendo o Rick Astley. Mas você sempre tá... Boa, hein, boa. Você tá parecendo o Rick Astley. Gostei, gostei. Celso sempre tá na estica. Quer ver um cara que você tá parecendo também? Se puder botar foto aí. Você tá a cara do Barry Manilow. Opa, eu tô forte demais. É, o Barry Manilow é larigudo. Mas de cabelo curto, assim, ó. Parece o Barry Manilow, um cantor de jazz, assim, ó. Olha que chave. Já vim aqui, já fiquei feliz, viu? Boa, Celso. Barry Manilow. Pô, o cara lá de Brasília veio aqui direto do Congresso pra estar aqui. Que honra. É isso aí. Obrigado, irmão. Muito obrigado. É relevância, né? Olha lá o Barry Manilow. Não parece nada, tá louco. Não, mas peraí. Não parece bosta nenhuma. Não, peraí. Pega uma foto mais jovem. O Barry Manilow. O Barry Manilow com seis meses. Porra, o cara te pegou o Barry Manilow com 90 anos, cara. O Barry Manilow com seis meses. Aí parece. Bota o Barry Manilow com 50 anos e você vai ver se não parece o Celso. Aí sim, aí vai ficar mais parecido. Mas é bom que a gente tenha uma ideia de como é que você vai ficar. Pelo amor de Deus. Tô mal, viu? Tô mal. Mas você se cuida que eu sei, viu, Celso? O seu som é fodido, viu? Eu faço esportes todo dia, todo dia. Você faz o quê? Esporte. Que esporte você faz? Eu tenho uma academia em casa aqui e tem outra lá em Brasília. Olha que legal. E aí eu pedalo bastante, pedalo muito. Você faz aquele spinning? Não, eu pedalo mesmo. Eu gosto de pedal. Eu gosto de ir pra rua, pedalo. Se não tem na rua, eu pedalo em casa. Em Brasília, você pega bike naquele sol apino ali? É, de manhã cedinho, né? O sol não tá tão apino assim. É, melhor. Mas eu adoro pedalar. E aí eu tenho uma academia de musculação. A Dilma também adorava pedalar. É. E a minha vida toda, desde os cinco anos de idade, eu fiz judô, karatê. Eu sempre... Você é esportista desde moleque, então. Desde pequenininho. E isso é muito bom, porque isso prolonga a longevidade. Não tenho dúvida. O que você não pode no esporte é estressar o corpo. É. Não dá. É o excesso, né? Você vê que todos os triatletas, os atletas de competição, de alta performance, eles têm uma vida curta. Isso não é bom, porque você exige demais do corpo. E eles falam, eles vêm aqui e a gente aprende a conviver com a dor. Vive com dor. Então é bom fazer, mas não precisa... É. Eu só vivo com uma dor. A dor no meu coração, do amor que eu sinto. Eu sou um homem romântico. Ainda bem que você é um homem apaixonado. Ele tava falando ainda agora, antes de começar, a gente tava falando aqui da mulher dele. Claro. Ela tava elogiando. Ela é um amor de pessoa. É um... É um amor. Não tem que falar, né? É um homem apaixonado mesmo. Graças a Deus. Mas eu também sou. O Carica é, faz tempo. Eu sou romântico. Eu também sou. Não, como diria o Kleber Machado. Ou não, ou não. Hoje sim, hoje não. Já que você fez a tua merchandising, eu vou fazer a minha. Óbvio, óbvio, óbvio. Porque eu tenho que chegar em casa e ser bem cuidado, não é verdade? Com certeza, pô. Um beijo pra Lovani, minha esposa. Lovani? Lovani. Lovani, é italiano. Lovani. Ai, que susto. Lovani. Lovado seja. Lovani. Lovado seja. Lovani. Lovado seja, Lovani. Bom, então a gente já pede pra que você curta, compartilhe. Aperte o sininho das notificações. Inscreva-se no canal. Pô, vamos chegar a 1.700. Vamos, galera. Estamos chegando. Estamos chegando. Vocês estão na preguiça. Já chegou? 1.800. Vamos pra o 2 milhões, pô. Ah, tá informadão. Não, vamos pra 2 milhões. Vamos pra 10 milhão. Mas vamos pra 2. Primeiro, step by step. Sem se iludir. Obrigado, vocês são demais. Mas pra isso a gente depende... Pô, que você apenas aperte botões aí. Vou ajudar vocês. Boa, salção boa. Eu tenho 1.250.000, 240.000 no meu YouTube. Depois que vocês puserem no ar, eu replico. Fechado. Boa. E peço pra você... Cuidado com o Ban, mas beleza. Boa, salção. Seguinte. Então, eu tenho um canal de cortes aí também. Oficial. Agora, você, de repente, você pode fazer a seguinte opção, Bola. Dá o dislike. O que vai acontecer, Bola? Você vai no mercado, né? Estamos aqui com o Celso. Celso se acostumei muito no mercado. Turma, vende produto vencido, aqueles vagabundos. Mas você vai no mercado, né? Fazer uma compra. Agora, comerciano, tá com um cascaio, né? Do 13º ainda. Eu acho que já torrou, né? Não, mas esse é econômico. Esse não tem carro. Ele vai de a pé. E vai com o filhão, né? Ei, gostoso. Mercado lotado. Aquela fila no caixa. Fila desgraçada. Fila pra pegar carne, fila pra pegar os fracionados. Frios, tudo. Frios, fracionados. Aquela puta torre bonita. Parece uma árvore de Natal de brejo, sabe? Garrafa de brejo. Sei. E bonita. Aí você fala pro seu filho, ô, Joaquim, pega lá pra nós. Uma brejinha pro papai e tal. Ele não se ligou com o moleque, é pequeno. O que que ele faz? É. Puxa de baixo. Puxa de baixo. Ele não alcança em cima, tadinho. Ele puxa a garrafa de baixo. O que que acontece? Vai tudo pro chão. A torre vem pra cima do moleque. Mais milíngue vidro pra tudo que é lado. E aquele barulho, o pai olha e fala, cadê meu filho, cadê meu filho? De repente sai um braço dos vidros, assim. Vermelho. De sangue do moleque. O pai cata pra puxar o moleque. A hora que ele puxa, ele vai fatiando o moleque. Caralho. O moleque vira um apresentado. É só porque ele quem dá o dislike, isso. É, e ele vai puxar o moleque e o moleque sai fatiado. Já sai. O vidro não, o vidro sai cepando. Sai parmado já. Sai parmado, sai aquele bem fininho, carpácio de filho. Sai tudo fodido, lascado. E o pai desesperado vai fazer o quê? Vai correr com o moleque pra levar pro hospital. Só que o pai não se ligou que ele tá de chinela e os vidros no chão. A hora que o pai sai correndo, ele vai perdendo os dedos, que o vidro vai arrebentando os dedos. Então o pai fica só com o toco da canela. Não dá dislike, gente. Não dá, não dá. É melhor não dar. Se ele terminar a história aqui, ninguém vai aguentar o negócio, viu? Então não deu dislike. E outra, você vai ter um comércio. Sim. Você vai ter um comércio. Depois de tudo isso, o dono do mercado também deu dislike. Também. No outro dia já apareceu sócio rochamando lá. Destruindo. Mercado ensanguentado. Cobrando as autoridades. A soção vai ver o que é certo e o que é errado. Mas vocês estão falando uma coisa aí. Sabe que eu fiz uma matéria essa semana. Ela vai pro ar ainda, no sábado ou amanhã. E a gente, dentro do supermercado, deu aquela chuva danada que nós tivemos há algum tempo atrás aí e caiu o telhado na cabeça de uma consumidora dela. Puta merda. Que legal. Abriu um talho na cabeça dela. Vai ganhar um dinheiro, hein? Não, vai ouvindo. E ela pediu ajuda pra segurança. Como ela tinha sido funcionária desse supermercado já, mas tinha já saído há algum tempo, a segurança não deu a mínima pra ela. Não a mínima. E ela ficou a cabeça agonizando. Sangue espalhando. Ela não conseguia nem enxergar o celular, porque o sangue tava correndo pelos olhos dela. E aí ela pediu ajuda pra uma outra pessoa que tava fazendo compra lá, pro marido dela ir buscar. E o marido dela chegou depois de meia hora, ela ficou lá ensanguentada e não deram socorro. Aí depois disso tudo, ela foi ao supermercado pra dizer, olha, eu tenho que comprar remédio, uma série de coisas. E é obrigação do supermercado cuidar dela. Aí o supermercado, o gerente disse pra ela, não, fica tranquilo, teu cabelo vai crescer de novo daqui a três meses. Que legal. Aí eu fui lá fazer a matéria. Aí depois que eu fui fazer a matéria, bom, eu não vou contar a história, porque o pessoal tem que assistir. Não, mas já tava em janeiro. Já foi pro ar, provavelmente. Sim, já foi pro ar. O pessoal pode assistir. Mas aí o supermercado corre pra dizer, ai, o que que você precisa? Rede grande ou não? É uma rede atacadista. Média. 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 Bom, o que mais, bola? Tem mais recadas? O que mais? Temos mais recados? Temos, tem presente hoje ou não? Tem. Então vamos falar da Insider, né? Vambora. Tá, minha amiga, que hoje eu tô de Insider. Aí, ó. De Tech T-shirt branca. É isso aí. Carinha que está de blue, azulzinho. É, eu tô de blue. E você pode ter um monte de cor, um monte de cor bacana, só entrar no site da Insider e se deliciar, meu amigo. É isso aí. Ó, vou reclamar aqui. Não me deram uma camiseta. Ah, irmão, tá chegando. Ah, tá chegando? Tá nervoso, calma. Opa. O Insider não deixa ninguém na mão. Fiz bem aqui de reclamar, viu? Ó, consumidor, consumidor que não reclama, não vai a lugar nenhum. É verdade. Consumidor que não pede desconto, não vai a lugar nenhum. E aqui tem desconto usando o Tica 12, meu amigo. Tica 12 e tem mais. Você vai poder pedalar com a sua bicicletinha aí. Você vai ver que não fica pizza. Confortável. Se molda no corpo. Você que é o deputado, arrancar da lavanderia, já põe no corpo, tá tudo certo. Botou no varal, já montou no corpo. Antiodor, não desbota. Tô nessa. Tech T-shirt. Você vai amar. Aí eu vou tirar uma foto e vou mandar pra vocês. Por favor. E de vocês não publicarem, eu vou fazer uma patrulha do consumidor em cima de vocês. Não precisa fazer patrulha do consumidor. Fique tranquilo, Celso. Nós vamos publicar a certeza, Celso. Você vai ver que maravilha que é. É a leveza, a tecnologia. Essa Tech T-shirt da Insider. Tem a cueca. É um espetáculo. Então eu quero os dois. Meu amigo, visto o futuro. Não fica fazendo publicidade aqui que eu vou pedindo tudo. Ela bota o moleque daquele jeito que você... Aqui, ó. Pra aqui, ó. Opa, aqui está a Insider pra você. Agora eu tô vendo. Celso Sossomano. E sabe que a Insider é show de bola. É uma loja espetacular em que você não tem a menor dificuldade. Atendimento rápido. De um saquinho. De um saquinho. Tudo pelo site. Isso aqui é bom pra viajar. Pra viajar. Botar cuequinha e meia. É. Ou lavar roupa íntima. Celso não sabe o que é bom, meu amigo. Opa, ô. Olha o tecido. Olha o tecido. É maravilhoso. Isso é um espetáculo. Isso é tecnologia. Isso é pra você pedalar, Celso. É demais. É o teu tamanho? Eu acho que é. Acho que tá um pouco grande. Quer a menor? Depois a gente troca. Tá bom. Não, já troca aqui. Já daqui que ele troca. Vou mostrar pro pessoal aqui na câmera. Aí, ó. Isso é Insider, Celso. Então, rapaziada, entra no site. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Você merece, Celso. Entra no site. Usa o Tica12. Isso. Você tem um desconto legal. Compra cueca, meia, sutiã, calcinha. Tem tudo pra homem, pra mulher. Você que é esportista, você que é mais casual. Tem pra todos os gostos. Ó, aí eu não tenho reclamação. Então, é porque se eu não tenho reclamação, é porque entrega. Boa, boa, Celso. Não, Insider é absurdo. Não, Insider não tem pra ninguém. Vai botar. Bota a M lá pra ele, vó. A M. M de... M de Maroca. M de Maroca. M de Maroca. Entendeu? Então é isso. Usa o Tica12, rapaziada. Bom, ele é deputado, apresentador, o cara que inventou o código do consumidor. Você sabia disso? Foi esse homem? Tô ligado. E a história de vida dele é louca, porque ele se tornou um cara famoso e se tornou o que ele é hoje em relação ao consumidor por causa de uma tragédia. É. Verdade. Não é, Celso? Celso, eu sou mano hoje aqui. Nosso brother, nosso amigo. De tanto tempo. Celso, a gente boa demais, cara. Cara, não sei se tantas pessoas sabem da sua história. As rugas mostram o tempo da nossa amizade. As nossas rugas, né? Nada como uma boa dermatologista pra resolver também. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Celso. Diga. Você é um cara que ficou... Você criou o seu nome através de uma tragédia. Então, na verdade, eu já tinha programa de televisão, né? Eu tinha o Circuito Night and Day. O Circuito Night and Day. Verdade. Boa. Que era um programa que fazia entrevistas nas baladas, né? Fazia turismo. Era mesmo Amaury Jr. Então, a gente é da mesma época. Eu, Amaury e o Otávio Mesquita, né? Chegava, às vezes, a gente tava numa inauguração. Tavam os três gravando, né? Caraca, que legal. Aí, um entrevistava o outro. A gente tem uma amizade grande. A gente nunca foi concorrente. Sempre fomos amigos, né? E eu tava lá nas baladas, etc. Quer dizer, eu vivia, assim, achando que nada podia acontecer. Aquela história, né? Nunca vai acontecer comigo. Comigo não. Com os outros rola. Comigo não. Vai acontecer com todo mundo, mas você nunca acha que vai acontecer com você. E aí, um belo dia, a minha mulher... Tava se formando em psicologia, né? Tinha acabado o curso. Tava nos últimos dias da faculdade. E ela tem um problema. Começa a se passar mal, né? Uhum. Era uma infecção. Aí, eu tinha gravado a noite inteira. Tava fazendo o programa. E ela tinha ficado na casa da mãe dela. Aí, meu cunhado me liga e eu fui encontrar... Não tá bem. É, não tá bem. Aí, o hospital mais perto que o plano de saúde atendia. Já naquela época, né? E quando eu chego no hospital, o plano tinha descredenciado o hospital. E eu tive que pagar particular. Foi atendida, etc e tal. Foi colocada no soro. Pediu exame de sangue, exame de urina. Mas antes do resultado, o médico falou... Ah, ela tá melhor. Eu vou liberar ela pra casa. Depois, você liga e pega o resultado do exame de sangue e do exame de urina. Aí, liberaram... Liberaram ela. Ela foi pra casa. Era uma alta. Era uma alta. Começou a passar mal de novo. Aí, meu cunhado tava com ela. Eu tinha ido buscar roupa pra ela. Porque ela não tava bem. Ela tava vomitando muito. Aí, eu fui buscar a roupa. Aí, meu cunhado fala pra mim. Ela tá passando mal de novo. Então, eu vou levar pra outro hospital. Levamos pra outro hospital. Que o hospital foi cadenciado, etc e tal. Chegou no hospital. Ela tinha lá um processo infeccioso. Eu cheguei em cima da hora. Eles estavam chegando. Eu cheguei junto. Aí, a médica perguntou pra mim se ela tinha tido o que tinha acontecido. Eu falei, ela passou pra outro hospital. Ela tem exame de sangue, exame de urina. Liguei, peguei o resultado. A gente tinha uma infecção grave. Naquela época, eu não conhecia tanto. Eu não sabia. A médica falou, não, tudo bem. Eu vou internar, pois ela não soro. Mas ela precisava, era de antibiótico. Não adianta você colocar uma pessoa que tá com uma infecção grave. No soro. E apresentada tanto no exame de urina quanto no exame de sangue. Não adianta nada você colocar no soro. Colocou ela no soro e disse, olha, vamos internar. Mas vamos internar ao hospital vazio. E eu peguei a chave do apartamento, do quarto, né? Era de internação. Tinha plano de saúde. E fui empurrando a maca, segurando o soro. E fui até lá, abri a porta, coloquei ela junto com a minha sogra. Coloquei ela dentro do quarto. Não tinha ninguém no hospital. Era a final do campeonato mundial de vôlei. O Brasil era finalista, 1990. Pô, tá bom. 92, não é não? 90. Finalista. Mas que caralho, velho. Todo mundo foi assistir o jogo. Aí, ela vomitou de novo. Eu fui buscar a roupa mais uma vez pra ela. Quando eu tô no apartamento nosso, aí eu recebo um telefonema. Olha, ela tá passando muito mal. Não tem médico aqui. Corre pra cá, minha sogra. E aí, eu fiquei sabendo que minha sogra pegou o médico pelo pescoço. Tava passando no colarinho. No colarinho. E fez ele entrar no quarto. E aí, quando ele viu, ele viu que o estado era grave. Já tava formando petequias no corpo, que são manchas roxas. Que vão tomando conta do corpo quando a infecção vai se generalizando. Aí, levou correndo pra UTI. Fez uma tracostomia. Cortou aqui pra ela poder respirar. E não teve mais jeito. Não teve mais jeito. Ela foi a óbito. Eu chego no hospital e procuro. E ninguém me dá ressatisfação. E como eles viram que tinha tido negligência. Porque a primeira coisa que a médica podia ter era não ter dado o resultado. Mas o que a médica tinha que ter feito era colocar antibiótico nela. Só que era uma equatoriana e uma boliviana que estavam no pronto-socorro. Exercendo medicina, sem autorização do Conselho Regional de Medicina. Ah, tudo certo. Que beleza. Então, elas não tinham conhecimento técnico. A formação delas não era boa. Elas não deviam estar ali contratadas. Elas estavam no Brasil pra fazer um curso. Autorizadas a fazer um curso. Mas elas não podiam estar no hospital respondendo pelo pronto-socorro. E ela foi a óbito. E aí eu batia na UTI. Ninguém atendia, ninguém atendia. E aí eu desci no carro. Eu tinha equipamento, né? Porque eu vivia gravando as coisas. Sim, sim. Eu peguei uma câmera e comecei a gravar. Andando pelo hospital, mostrando que a gente tinha um problema sério, né? Um problema sério? Que não tinha ninguém dentro do hospital. Que não tinha médico. Você começou a filmar tudo. Aí andar por andar. Fui descendo, etc e tal. Até que eu bato na UTI. Ninguém atende, ninguém atende. Eu insisto, batendo. Meu irmão ficou... Deixa eu só entender uma coisa, Salsão. Nessa hora você já sabia que ela tinha falecido? Não. Não, tá? Sabia que eu ia fazer a gravar, mas ninguém dava informação. Aí meu irmão chegou no hospital, extremamente irritado. Chutou a porta lá pra ver se o pessoal dava satisfação, acordava. Aí me chamam no posto de enfermagem do andar da UTI. Aí eu chego no posto, me dão o telefone e o médico dá a notícia pra mim que ela tinha falecido. Aí o mundo acabou. Porque eu tinha uma filha de três anos de idade, né? E eu não sabia nem o que fazer. Do lado do hospital, tinha uma igreja, eu entrei na igreja, eu fiquei rezando lá. O que eu faço da minha vida agora, né? Porque o mundo cai, o mundo cai. Lógico. Você não faz ideia. Aí eu tinha gravado as coisas, eu revoltado fui no meu programa, que era um programa de variedades. Começava era na TV Gazeta, começava à meia-noite até uma hora da manhã. E eu fui... Você falou, vou mostrar. É, e vou mostrar. Quando eu mostrei aquilo, ele deu uma repercussão enorme, porque aí todos os veículos de comunicação começaram a replicar. Lógico, lógico. Né? Naquela época a gente não tinha... Tinha computador, tinha internet com e-mail, né? Não tinha redes sociais, não tinha nada do que a gente tem hoje. Os celulares estavam começando, eram os primeiros celulares, aqueles tijolões. Então você não tinha... A internet de escada horrorosa. Hoje acontece uma coisa dessa, a pessoa pega o celular, grava, tá no YouTube e tá nas redes sociais, no mesmo minuto, é outro mundo, né? Ou totalmente diferente. E aí começaram todo mundo a replicar, começou a virar uma matéria internacional, né? Eles chamavam de agonia de um jornalista filmando a morte da mulher no hospital. E aí começaram a vir outras denúncias daquele hospital. Caralho, velho. Aí começou aí uma, duas, três... Em uma semana tinha 20 denúncias do hospital por negligência, por imprudência, por imperícia. Aí eu comecei a colocar tudo no ar. Sim, juntou tudo. E aquilo não começou, não parava mais. Daquele hospital já passou pra outro hospital que também era do mesmo grupo, depois passou pra hospitais que não tinham nada a ver. E aí o negócio... Aí eu tinha pedido pros meus patrocinadores a autorização, porque, evidente, estavam patrocinando o programa, eu saio da linha de um programa de variedades pra fazer um programa de denúncia. Sim. E eles deram autorização. E eu continuei com aquele negócio, mas aí não parava mais. Era denúncia de todo tipo. Aí saiu da denúncia voltada pra erro médico, negligência, imprudência, imperícia, pra outras coisas. Mas, enquanto a gente tinha essas denúncias na área de saúde, o SBT pensava em criar o Aqui Agora. Tá. Que foi um puta regaça. Que era um jornalismo diferente, em que o repórter se comportava com ansiedade, ativamente, com emoção. Por exemplo, se você for lá atrás ver, por exemplo, quando pegou fogo no edifício Joelma, no Andraus, né? Foi terrível. Terrível. O repórter narrando as pessoas caindo atrás dele, ele não tinha sentimento. Zero. E o Aqui Agora mudou esse processo, porque mostrava sentimento. O sentimento da pessoa correndo, ofegante, né? Vivendo o fato. Pessoa chorando. O repórter se emocionado. É, exatamente. Chorando, sentindo, etc e tal. E eles estavam pensando em criar, e me chamaram pra conversar. Porra. Era o Albino de Castro e o Marcos Wilson, eles eram diretores de jornalismo do SBT. Já pra seguir essa linha. E aí, olha, nós queremos criar um jornal, assim, assado. Aí eu comecei a dar sugestões, eles dizem, ah, adoramos sugestões, vamos fazer. E estreou o Aqui Agora, mas fazendo só polícia. Então eu saía pra rua, inclusive minha primeira reportagem foi em As Mães de Aluguel, que existem até hoje, né? Você chega num semáforo, tem aquelas criancinhas pequenas, não pensem, gente, que essas crianças são filhos daquela mulher que tá ali no canto, esperando elas pedirem esmola. Não, essas crianças são alugadas. Então na comunidade, ela chega, angaria quatro, cinco, cinco, seis crianças, e paga para a mãe dessas crianças o salário mínimo por mês. E essas crianças ficam pedindo esmola. E elas faturam, em média, dois salários mínimos por mês pedindo esmola. E as pessoas ficam com dó, acham que a mãe, que as crianças, etc e tal. Mesmo essas crianças que às vezes estão no colo não são daquela mulher, não são daquele homem, são alugadas. E aí eu fiz essa matéria, mostrei como é que funcionava, fui atrás das mães verdadeiras. Começou pesado. E as mães diziam pra mim, olha, eu faço isso porque a gente não tem que comer em casa, então eu prefiro alugar meu filho ou minha filha pra gente ter o que comer do que a gente passar fome e deixar eles passarem fome. Mas eu falo, mas elas ficam o dia inteiro no sol com risco de ser atropeladas. Não, mas isso ainda é melhor do que elas ficarem aqui passando fome. Não tinha naquela época auxílio, todos esses tipos de ações. Bolsa, chegar na cadeca. É, não tem. Não tinha esses programas sociais, não existiam. E até o emprego, né? Porque hoje em dia o cara pega uma bicicleta e vai entregar comida. Hoje o cara tem mais alternativa de ter a economia liberal, né? Exatamente. A economia, de fato, como você está bem falando, é liberal, né? Porque ninguém pensava que alguém pudesse fazer transporte coletivo e que não tivesse autorização do poder público, né? O taxista, ele tem uma permissão do poder público, né? Então, ninguém pensava nisso, né? Que você pudesse ter um Uber, que você pudesse ter uma moto fazer entrega. Eu acho sensacional, mas tudo bem. Não, é importante. É claro. O cara fica desempregado e pega o carro dele, meu. Você tem que ampliar a economia, você tem que dar condição das pessoas trabalharem, né? Eu acho que esses programas sociais são válidos, mas eles precisariam ter um aditivo de ensinar a pessoa, a pessoa estudar. Fazer a ponte, né? Fazer uma ponte. A pessoa estudar, né? Claro que tem programas para as crianças e os jovens de que ele tem que estar estudando. Perfeito. Mas os pais também, né? Eu acho ótimo isso. Agora, para os pais... Também. Também. Porque hoje você tem dificuldades. As pessoas... O auxílio, né? Seja ele qual for o nome, né? Bolsa Família, auxílio. Cada um tem o nome. Cada governo tem o nome. Tem Caracateca, é. Bom. O que acontece? Auxílio emergencial, depois é... Bolsa alguma coisa. Cada governo... Tinha que fazer uma escola... Sei lá, me dê uma ideia. Você deu uma ideia aqui, rapaz. Imagina. A gente pega uma escola em que o filho precisa de auxílio, a mãe está desempregada. Aquela vida é difícil, porque o marido tenta trabalhar e a mãe fica em casa. Ou o marido é alcoólatra e largou a família sozinho. Mas veja bem. É muito comum, né? Imagina você fazer uma escola em que o pai, a mãe e o filho consigam estar na mesma escola. Num andar. São os pais, embaixo os filhos. Ele é almoço na escola e você prepara essa mulher para o mercado de trabalho. Exatamente. Isso. Na mesma escola. Esses programas teriam que ter isso. Você não acha legal? Não, é legal essa ideia. Fazer um projeto modelo. Sabe? A mãe estuda com o filho. O filho vai para a escola, a mãe também. Vou sugerir isso para o governador Tarcísio. Não é? O filho vai para a escola. Porque as pessoas não têm formação. E a mãe faz uma escola técnica, uma profissão. Então ela vai com o filho. Exatamente isso. Capacitação da mãe para ela poder arrumar emprego. E olha só, se ela fizer isso, ela ganha um salário melhor. Ganha um salário melhor. Uma bolsa, um auxílio maior, para ela comer na escola, fica com o filho. Quer dizer, não fica aquela coisa da mãe para a escola, o filho ficar na mão de alguém da comunidade. Não, vai os dois estudar juntos. É isso que falta. Canguru o nome do projeto aí. Projeto Canguru. Gostou? Adorei. Vou levar para o Tarcísio. Parabéns. Leva a proposta. Leva a proposta. Legal, muito legal. É isso. Precisa capacitar esses pais. Não adianta você ficar. Senão isso vai virar uma aposentadoria. E ninguém mais vai ter vontade de trabalhar. Nós temos na Inglaterra um processo desse, que já é muito antigo. Eles são chamados os filhos da rainha. Agora não são mais da rainha, porque a rainha faleceu. Filhos do rei. Filhos do rei. Eles recebem 400 points, né? Por mês, para aqueles que não têm emprego. Aí você chega hoje em Londres, tem 200 mil brasileiros trabalhando em Londres. Olha, tem mais brasileiro em Londres de qualquer país do mundo. Caralho. Na cidade de Londres. Eu sabia. Qualquer loja que você chega, qualquer restaurante que você chega, tem gente falando português. Caralho. Na Inglaterra. Que legal. Por quê? Porque os filhos da rainha, ou os filhos do rei hoje em dia, eles não querem trabalhar. Eles querem viver daquela mesada que é eterna. Que o governo para. Eterna. E isso é um problema para o Brasil. A gente não pode deixar com que isso aconteça. A gente tem que dar condições da pessoa vencer na vida, crescer na vida. Ela não pode ficar dependente a vida inteira do governo. Não é bom isso. Para ela mesmo. Atrofia, né? Atrofia, né? Para ela não é bom. Para ela e para a gente, né, brother? Não é para todos, né? Mas voltando ao nosso assunto. Aí dá o doutor. Aqui e agora. E aí, eu falava para o pessoal, a Mauri era o produtor-chefe. Hoje ele é diretor lá na Globo. Falava, Mauri, vamos pôr uma matéria de defesa do consumidor. A Mauri Soares. É. A Mauri Soares. Aí eu falava assim, vamos pôr uma matéria de defesa do consumidor. E o pessoal tinha resistência. Eu deixava as matérias em gaveta. Aí um dia a audiência não estava legal, estava baixa. E aí eu viro o povo. Eu estava na sala do Albino e eu ficava enchendo os pacotes. Por causa do faz. Eu ponho as matérias de defesa do consumidor. E ele falou, ligou para o Mauri na minha frente, falou, pega uma daquelas matérias do Celso Russomano que ele fica falando aqui o tempo todo e coloca no ar. Aí ele falou, mas eu não tenho nenhuma editada, são todas brutas. Ele falou, coloca desse jeito mesmo, bruta do jeito que está. E foi assim, colocou. E o negócio explodiu. Começou a subir a audiência do nada. Subir, 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 subir. Puta, que demais. É. E aí, aí virou uma brincadeira dentro do SBT, né? Você lembra do que foi essa? Do que foi essa matéria? Puxa, não lembro. Não lembro. A primeira. Não lembro. Mas era alguma discussão, né? Porque antigamente era mais resistente, existia mais resistência quando eu chegava em algum lugar. Hoje existe menos, porque eu estou muito conhecido. Pô, mesmo assim tem os caras que compravam. Eu vi umas duas que eu falei, caralho, o Celso São é macho. E o que porra, meu? Tem umas que o pessoal fica bravo. A turma fica brava, velho. Mas enfim. E aí, todo dia ele falava assim, pega uma daquelas matérias do Celso Russomano e coloca no ar. E a gente chegou a dar, não era só eu, né? Sim, sim. Lá tinha o Homem do Sapato Branco. Maravilha. Já sento. Já sento. Tinha o Feliz, tinha o Gil Gomes. Que verdade. Piririm e pororó. Celso Russomano. A Cristina Rocha. Que turma, hein, irmão? Tinha um monte de gente, né? Que equipe, hein, caralho? O João Leite Neto, que acabou de falecer, inclusive um abraço à família, ele foi meu colega no Aqui e Agora. Tinha bastante gente que... Que equipe, hein, porra? Que já fez a história do jornalismo. E aí, nós chegávamos a dar mais audiência do que a novela. Da Globo. Caraca. A gente dava 40, 43 pontos de audiência. Cara, olha isso. É um negócio... Aí o Silvio Santos estava tão empolgado com aquilo que ele fazia assim. Pegava, punha Aqui e Agora, antes do jornal do SBT, terminava o jornal do SBT, voltava Aqui e Agora, e depois já colocava Aqui e Agora na hora do almoço. Ah, isso não era bom também. Ah, não é? Isso não era bom. Porque isso aí começa a desgastar. Quando você começa a explorar demais a imagem de uma coisa, começa a ficar ruim, ficar pesado. Aí não era bom essa história de... Muitas vezes, né? Usar demais a imagem, né? E aí, em determinados horários, não estava dando aquela audiência toda. Tá. E eu falava assim, ó, gente... Vamos segurar um pouco. Vamos segurar um pouco, né? Diminui um pouco a... Porque também não tinha matéria para tudo isso e tinha que reprisar as matérias. Aham. Isso também não acrescenta absolutamente nada. Bom, aí os anos foram passando e o Bispo Macedo resolveu comprar a Record do Silvio Santos. Aham. E aí ele gostava do meu trabalho e ele mandou me chamar, né? Quem estava presidindo a Record era o João Batista. O Celso, tudo bem? É. Vem pra cá. Aí eu fui lá conversar. Ele fez uma proposta para eu ir para lá. Eu falei assim, puxa vida, né? Fiquei pensando, pensando no meu contrato. Eu falei, olha, eu sou um cara que cumpre o contrato. Sempre cumpro. E quem trabalha na televisão tem que cumprir o contrato. Você pode até sair, mas você sai com a porta aberta. Nunca com a porta fechada. De jeito nenhum com a porta fechada. Nunca se faz isso. Até porque o nosso mercado de comunicação é pequeno. Hoje que está ampliando, né? Com as redes sociais, com o YouTube, com outras opções. É uma coisa restrita, é uma coisa muito fechada, né? Exatamente. E aí eu falei, olha, estou terminando o contrato. Não, a gente sabe que você está para vencer o contrato daqui a três meses, mas eu falei, eu vou conversar com o Silvio Santos e vou sentir o que ele disse. Aí fui lá com o Silvio. Tudo bom, Celso? Você entrou com o Silvão. E aí, Celso, como é que foi? E aí eu falei para ele, olha, é o seguinte, você vai renovar o meu contrato? Ele falou, vou, claro, vou renovar o seu contrato. Mas olha, eu tenho uma proposta para ganhar mais. você vai aumentar meu salário? Ele falou, não, não vou aumentar. Eu falei assim, mas eu tenho uma proposta para ganhar mais. Ele perguntou, e de onde a proposta? Eu falei, é lá da Recolhe. Ah, deu risada, né? Aquele jeito dele. Não botou uma fé. Eu adoro o Silvio Santos, ele é uma pessoa incrível. Aí ele virou para mim e falou, eu acabei de vender aquilo lá, né? Aquilo lá não dá audiência. Eu falei assim, mas mesmo assim o salário é maior. É, mas eu tenho uma boa proposta, e ele até falou, não, não tem problema nenhum. Você pode ir, que a porta aqui está aberta para você voltar. Você vai voltar. Você literalmente vai voltar, né? E aí, terminou o contrato, eu fui para lá, cheguei, está uma mesa assim como essa. Estava o Lafon lá. Lafon foi um grande diretor de televisão, do Udo, né? E tinha sido contratado pela Record. E eu falei, Oi, Lafon, tudo bem? Tudo bem? Então, como é que nós vamos fazer? O que a gente tem aqui? Ele falou, nada. Que beleza. Como assim, nada? Pô, nada? Não, quem que vai trabalhar no jornal que nós vamos fazer, etc e tal? Ele falou, por enquanto tem eu e você. Puta merda. Falei, mas aí eu lembrei assim, pô, o SBT tinha uma estrutura, né? Do Silvio te falando, né? 80 mil dólares por semana de gasto, dinheiro de verba, tinha de tudo, quatro, cinco apresentadores no palco, etc. Ele falou, olha, eu tenho uma missão para você. Aí o João Batista falou, eu tenho uma missão para você dar um pulo lá na rua da Várzea, porque a Jovem Pan está vendendo os estúdios lá, está vendendo o prédio deles. Eu acho que o Bispo Macedo vai comprar. Lá vou eu, pegou lá, olho para os equipamentos de primeira geração, maravilhoso, tudo, estúdio. Não tinha estúdio, só tinha um estúdio pequenininho. Era um prédio, onde era a Barra Funda? A Rua da Várzea, lá na Rua da Várzea. É, 240. Só tinha um prédiozinho. Onde é o jornalismo ali, não é? Aquele prédio? Exatamente, exatamente. Onde é o jornalismo ali? Exatamente. Aí eu falei assim, era só aquele prédio. Ah, é? É. Aí eu falei assim, eu voltei lá e falei, olha, equipamento de primeira geração. Agora, não tem estúdio, só tem um estúdio pequeno. E não dá para fazer uma estrutura grande. Não dá para fazer. Ele falou, não, não, mas se o equipamento é bom, eu já vou passar para frente. Aí passaram, o Bispo Macedo comprou o prédio lá, comprou a estrutura. Aí a jovem foi para a Paulista, né? Isso mesmo. E eu, aí ele virou para mim e falou, é, então, nós temos que criar um jornal. E eu falei, qual vai ser o nome, né? Ele falou, não, não sei. Aí eu falava o nome, ele falava o outro, eu falava o nome, falava o outro. Aí eu falei, o que você acha de Cidade em Alerta? Ele falou assim, é, o Lafon, Cidade em Alerta eu acho grande, mas Cidade em Alerta eu gosto. Sem o em aí no meio do caminho. Então, vamos pôr, Cidade em Alerta. E aí a gente começou a chamar, eu falei assim, ó, eu preciso de um apresentador, eu não posso ficar, eu já era deputado, tinha que ir para Brasília, né? Era o meu primeiro mandato, aí eu peguei e falei, olha, para mim, não dá para ficar. Aí eu chamei o Ney Gonçalves Dias. Ney Gonçalves Dias. Fudido. É. Aí o Ney, hoje está na Rede Brasil lá com a gente. Um abraço, Ney Gonçalves Dias. E aí ele pegou, eu falava Ney, o seguinte, tem três câmeras, como a gente tem aqui, né? Certo. Então você fala aqui, olha para aquela, olha para aquela, vai e aí deixa o, quer ver, vamos testar aqui, estou aqui falando aqui e aí eu começo a falar aqui, ele muda aqui, aí eu vou falar para cá, ele vai mudar para cá e assim vai. E você tem 30 segundos para fazer movimento, porque a gente não tem mais pessoas para colocar no estúdio e a gente sabia que quando entra no estúdio, cai a audiência. Quando você vai para a rua, a audiência sobe. É, normal. Você tem que acelerar, né? Botar, deixa com dinâmico, né? Mas como é que a gente vai fazer? Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma televisão e aí, Ney, você pega, olha para a televisão e chama a matéria e começa a rodar. Mas naquela época era de tubo, então aquela televisão foi enorme para trás. Era um cenário, na verdade. Pois, um cenário, atrás do cenário estava o tubo, aí tinha um VT, né? Um vídeo, aí o cara lá atrás, o operador, ele colocava a fita no vídeo e deixava no pausa. No pausa. No pausa. Aí, na pausa. Aí, aí ficava só o Cidade Alerta aparecendo assim. Aí o Ney falava, falava, falava e chamava a matéria, olhava para a tela assim e ele botava o botãozinho lá atrás e soltava, soltava, aí o vídeo entrava no ar e depois entrava, eles cortavam para o suíter e deu para já pôr a matéria. E ficou assim, não tinha estrutura, a gente tinha muito rolando. Imagino, porra. Mas, dois, três meses depois, a gente começou a dar mais audiência do que aqui agora. Nossa. Para o Cidade Alerta. arrebentou. Foi embora. Porra. Foi embora e nunca mais parou, né? Quem mais entrou? Eu lembro do Negócio Salves Dias, João Leite Neto foi comigo para lá, o Carlos Cavalcante foi comigo para lá. Caraca. Eu lembro do Carlos Cavalcante, um moreno, né? Exatamente, é. Teve vários apresentadores de repórter que a gente levou para lá e fizemos do Cidade Alerta que ele está até hoje no ar, né? Até hoje, é? Você está 30 e... Então, o Cidade Alerta tem, acho que 26, 27 anos. Que você foi e mudou do SBT para Record. Que pariu. É tempo isso, eu sou. 90 e quanto que você foi para lá? Então, fui... Eu fui em 96, por aí, 96, 97. Eu não lembro bem, mas eu peguei o... É quando eu entrei na Jovem Pan. É, mesmo tempo que eu entrei na Pan no Rio, né? No Rio. Como estágio estava no Rio. 98. 98, é. Quem estava na Pan na época que já estava era o Emílio. Ah, o Emílio está lá desde... E aí eu entrevistava, eu entrevistava, eu entrevistava o Emílio, eu entrevistava o Emílio nas festas, nas baladas. O Emílio tocou a primeira música de Nelson Gonçalves no rádio, caralho. É, vamos ouvir aí, abrindo. Cantor novo aí, ó, Nelson Gonçalves. Você chamou ele de dinossauro. O que é isso? O Emílio é o maior comunicador... O maior, verdade. ...do rádio brasileiro. Ele e o Milton Neves são os caras meio... Então, e o Milton Neves trabalhou comigo no Detran, você sabia disso? No Detran? Exatamente. O que é isso? Foi. Não faz o melhor sentido. Total, ele é meu amigo. Não. A gente trabalhava no Detran e ele é policial de carreira. É. O Milton Neves? O Milton Neves é escrivão de polícia. Cara, não sabia. Mentira. Escrivão de polícia. Hoje em dia é aposentado, né? Mas é escrivão de polícia. E a gente, na época... Que aleatório. Puta. Na época, o Detran era... Era... Tava na Secretaria de Segurança Pública, né? E era só policiais que trabalhavam lá. Puta, o milão do Detran. Eu fui chefe do emplacamento lá do Detran. Caralho. E foi lá que eu comecei minha vida. Prestei concurso, fui trabalhar lá. Foi lá que eu comecei minha vida. Mas aí, o Milton Neves, de vez em quando, ele precisava... Eu era chefe do emplacamento, então as placas bonitas era eu que cedia, fazia. Aí, eu e o Milton Neves fazíamos uma coisa. Ele entrava na Jovem Pan. Olha quem... Eu sou um cara que eu não aceito corrupção. Eu não gosto de coisa errada. A gente sabe disso, né? Todos os defeitos. Vários defeitos, mas isso eu não aceito. E aí, eu ficava com medo que o pessoal pegasse as placas bonitas e ficassem vendendo os despachantes. Fazendo esqueminha. É. Então, eu usava a Jovem Pan. E a gente fazia uma campanha com o Milton Neves, fazendo o seguinte. Chamando as pessoas pra ir no Detran. Pessoalmente, pra pegar a placa. Porque se eu tô dando pra você uma placa com número bonito, você não vai vender pra você mesmo. Perfeito. Né? E eu fazia essas campanhas. E aí, logo no comecinho, ele virava... E ele ia pra Muzambim e trazia doce de leite de Muzambim pra mim. Olha lá, olha lá. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, essa época. Olha aí, ele era escrivão de polícia. Tá aí, ó. Caralho, velho. Escrivão de polícia. Essa é uma foto da época que ele era policial e dentro de uma delegacia. Olha aí, já era uma jaca, né? Puta astronauta, né? Olha a cabeça dele. Mirto, né? Olha que do caralho. Bonecão de olhada. Não sabia disso, Celso. Na máquina de escrever. Na máquina de escrever. Puta, que demais. Aí que você vê que os filhos dele são iguais a ele, né? Que demais, cara. Que sempre com esse vozeirão, essa pessoa maravilhosa. É o seu vozeirão. Super simples, super humilde. Que demais, meu. Que demais. Um grande cara, um grande cara. Você contou uma coisa que eu não sabia, Celso São Paulo. Engraçado, né? O mundo dá um monte de voltas. Como é que você foi parar na televisão, irmão? Então, essa história é interessante. Nunca contei. Vou contar pela primeira vez. Nunca contei. Porque eu também não fazia ideia. Eu tinha uma empresa de promoções, né? Eu sempre tive uma atividade paralela. Eu trabalhava no governo, mas como eu não gosto de coisa errada. Então, se você quer ganhar mais dinheiro, você vai para a rua e vai se virar. Vai para o privado. Fazer outra coisa. 16 horas por dia, como eu faço, mas faço as coisas da maneira correta. Perfeito. E aí, eu tinha uma empresa, chamava-se Night and Day. Night and Day. Porque o programa depois acabou o circuito Night and Day, né? Ou Night and Day, né? Night and Day. Night and Day. Doite e dia. Mais americanizado, né? E aí, essa empresa de promoção que inventou aquelas festas para comemorar aniversário. Tá. Porque a gente fazia, eu fazia assim. A gente fazia um acordo com as casas noturnas e pegava o dia da semana mais fraco das casas noturnas para fazer festa. Então, a gente inventava. Era a festa do pijama, a festa do bebidó, a festa do não sei o quê. Aí não tinha mais festa para inventar. Fazer, pô. Aí a gente, pô, como é que a gente faz para encher as casas se não tem mais festa para inventar? Aí eu, vamos fazer os aniversários. Vamos fazer os aniversários? Vamos. Então, vamos fazer o seguinte. A gente dá o bolo, dá a champanhe e libera o aniversariante. E mais uns convidados. E mais o convidado. E os outros convidados entram e pagam, né? Tá. Então, o aniversariante, para todo mundo comemorar com o aniversariante. Não foram as primeiras festas comemoradas assim. E aquilo deu tão certo que houve um momento que eu tinha 12 casas noturnas que eu já tinha os dias todos tomados durante a semana. Eles ficavam com o final de semana e eu administrava. Só que aquilo lá começou a me cansar demais. É, muito difícil. Eu saía de madrugada da casa noturna para trabalhar 8 horas da manhã. E eu saía cheio de dinheiro arriscado. Porque era tudo, era dinheiro num cartão de crédito, né? No bolso, né? Dinheiro no bolso. Eu com medo de ser assaltado, né? Carregando dinheiro para lá e para cá. Depois para depositar no banco. O pessoal pagava tudo em dinheiro. Pouca gente usava cartão de crédito. Muito pouca gente. Até porque era aquela máquina de cargar o bolo, né? Era raro, né? Exatamente. E aí, aí surgiu. Aí eu comecei também a fazer vídeos. Eu fazia vídeos das festas de aniversário. Então eu aproveitava, já fazia a festa. Vendia o vídeo. Gravava o vídeo. E fazia a fita e vendia a fita para o aniversariante, né? Foi certo? Foi. Ué, empreendedor, pô. Tá certo? Caralho. Aí um dia o Luiz Cláudio, ele é falecido, um amigo meu. Faleceu cedo. Ele era produtor da TV Gazeta. Tá. E ele ia nas festas sempre. E ele falou para mim, por que a gente não... Não, ele e o Marcovich. O Marcovich dá todo um jornal aí no centro da cidade. Eu nem lembro o nome dele, do Jornal Agora. Mas... Jornal Agora. Jornal Agora. Pode ser Jornal Agora. Jornal Agora. Mas aí ele falou, olha, por que a gente não mostra isso que você faz na televisão? Porque a gente, além disso, eu criei o negócio Namoro por Computador, né? O que que era o negócio? Se a gente fazia uma ficha, imagina aqui naquela época... Você criou o primeiro Tinder. É, exatamente. Eu já vou lembrar o nome. E aí o cara preenchia uma ficha, a gente jogava aquilo tudo no computador. Por sinal, essa empresa ainda existe. É de um cara que escreve para as mulheres, o Eduardo Nunes. Ele escreve... Eu sei quem é o Eduardo Nunes. Então, Eduardo Nunes... Lembra dele? Você sabe quem é. O nome não me é estranho. O da sedução, aquele cara que tinha o livro. O Eduardo. Estou ligado. Estou ligado. Estou ligado. Estou ligado. É, é. Então, o primeiro livro, eu ajudei ele a escrever, só que eu não coloquei meu nome porque eu fiquei meio assustado. Estou com medo. Esse negócio. O que as... Do abraço. A teoria do abraço. Lembra, Paulo? Do abraço. O nome é assim, o que as mulheres deveriam saber que os homens não contam. A arte da sedução. Eu acho que esse era o primeiro que eu estou falando. Aí, o Eduardo era meu sócio. E essa empresa existe até hoje, a Infoactive. E a empresa Infoactive fazia esse cadastro, as pessoas preenchiam o cadastro, a gente jogava no computador e cruzava o que as informações... Então, a gente fazia o namoro na casa noturna. Né? A gente fazia o namoro... Que legal, amigo. É, prita boa. Porra. E aí, juntava os casais, né? Então, o pessoal queria preencher a ficha para conhecer as mulheres, etc e tal. E vinha a foto dela junto, a gente fazia e fazia os encontros. E aquilo... Namoro na balada. Namoro na balada. Eu imagino, pô. Claro. Notava as casais noturnas. E aí, o Luiz Cláudio, na Gazeta, falava assim... Tinha um programa chamado Night Clip. Night Clip. Night Clip. O Emílio lembra bem dessa história. O Night Clip começava à meia-noite do sábado e terminava... Desculpe, da sexta-feira e terminava às seis da manhã do sábado. Tá. Era só clipe. Clipes românticos. O pessoal brincava. Esse é o Mela Cueca. O famoso Mela Cueca. TV Motel. Pronto. O famoso Mela Cueca. O cara no Motel já botava... Não, eles sabem, mas vocês que estão nos assistindo vão me perguntar. O que era o Mela Cueca? O Mela Cueca era o seguinte. Os namorados ficavam ali, rola, rala e rola, rola e rala. Só na roçação. E aí, a cueca ficava toda melada. É isso mesmo. É por aí, galera. Pensa que era liberado. Fricção. Pensa que era liberado. Não é essa bagunça que é hoje. A verdade é ir a dormir na casa do namorado, como hoje fala. Não é nada. Não era, não. Era o ralo. A baga ficava doendo. Era o famoso Mela Cueca. Era o Mela Cueca. Exatamente. Pô, como não, né? Que do caralho. E aí, qual era a ideia? A ideia era, entre os videoclipes, né? Isso daí é o embrião da MTV, inclusive. Sim, perfeito. Porque nem MTV existia. Perfeito. Entre os videoclipes, que era barato pra televisão, porque os videoclipes já estavam prontos. Só passar, né? E as gravadoras queriam divulgar, né? Divulgava a música. A música, exatamente. Então, entregava pras emissões de televisão gratuitamente aqueles... Então, entre os videoclipes, eu chamava os videoclipes e ia pras baladas. Tá. E aí, o Lins Calde falou, vamos fazer um teste? Ah, vamos fazer um teste. Aí, fui fazer um teste. Gravei lá um programa. Era a inauguração do App & Down. App & Down, porra. App & Down. Puta balada, hein? Uma balada. Caralho, porra. Ali na... Eu não lembro onde era, mas era. Não, era... Eu já lembro o nome da rua ali, descendo ali, paralela. É o App & Down, caralho. É, paralela com a 9 de julho, uma rua que desce. Na Pamplona. Na Pamplona, isso mesmo. Bom. Aí, hoje onde é o supermercado lá... Isso. É. Mas lá era uma puta balada. Muito grande. Porra. Muito grande. E aí, gravamos lá, né? Uma... Uma... Uma noitada. E ele falou pra mim assim, olha, se der certo, isso daqui vai pro ar no sábado. Isso era uma quarta-feira. Eu falei, você tá brincando, né? Eu achei que era uma gozação. Gravei. Tudo bem. Quando chega no sábado, era umas sete da noite, ele liga pra mim e fala, ó, vai pro ar. Eu falei, o quê? Vai pro ar. Você vai estar na televisão hoje à noite. Eu falei, o quê? Não tô acreditando. Aí, cheguei meia-noite, liguei lá, né? Tava... Passava os clipes, etc e tal. E as entrevistas no meio dos clipes. Isso chamava-se... Night Clip era o primeiro programa. Night Clip. Depois virou o circuito Night and Day. E aí, virou só um programa. Mas você não era funcionário, não tinha contrato, não tinha porra nenhuma. Nada. Nada. Ele pegou tua matéria e passou. Depois que o negócio começou a dar certo... Não, vou te contar o negócio. Eu fiquei um ano fazendo isso. Fiquei fudendo. De grátis. Totalmente. Mas aí você foi atrás dos teus patrocinadores, né? Totalmente. Depois é que o negócio começou a andar. E você? E o caralho. Aí você que foi atrás dos patrocinadores, certo? Aí sim. Aí eu fui atrás dos patrocinadores. Mas depois de um ano, pô. A gente trabalhou seis meses de graça. Eu falava... Eu pensava assim... Só trabalhou metade de graça. Aí eu pensava, se eu conseguir ficar um ano no ar... Aí deu certo. Se eu conseguir ficar três meses no ar, vai dar certo. Se eu conseguir ficar um ano no ar, vai dar certo. E eu fiquei um ano no ar e aí o negócio... Mas eu já tinha a empresa que fazia as promoções, as baladas, etc. Eu já aproveitava tudo, já gravava as festas, gravava. Lógico, é. Aí começavam a me chamar pra fazer... Pra fazer... Cobrir as baladas. Aí... Cara, que loucura. Aí o pessoal via que dava audiência, que era muito bom. Aí o Turco Louco. Turco Louco, porra. Então, vou te contar a história. Turco Louco. Caralho. Da Cavaleira. É, o Turco Louco. Queria vender as roupas. Ele tinha uma loja ali na Silva Bueno, se eu não me engano, ou Paralela, no Ipiranga, que ele comprava refugio de todas as lojas de surf, né? E ele tinha uma loja chamada Surf Combat. Isso. Surf Combat. E aí ele me chamou, olha, queria divulgar, etc e tal, vamos fazer umas promoções. Vamos fazer umas promoções. Eu comecei a fazer, no meio das entrevistas, fazer as promoções. Chegava lá e falava, ó... Tipo um shopping tour. É, eu falava, aí eu falava assim, o Turco Ficou Louco. Eu falava na televisão. E aí a molecada começou a chamar ele de Turco Louco. Foi assim que virou esse apelido. Eu não sabia. Não fui eu que dei, eu chamava, o Turco Ficou Louco. Ele jogava a roupa pra lá, jogava a roupa pra cá e jogava, e vendia bem barato. Caralho, velho. E ele comprava o refugio com algum defeitinho, né? Sim, uma bobagem, uma besteira. Exatamente. Das marcas de surf, e tava bombando o surf, né? Eu também... É a marca Surfwear, né? É, Surfwear. E eu tava... Como é que se diz? Eu era até surfista também, né? É mesmo? Ah, não, não, não. Tá foda, né? Isso aqui tá bom demais, velho. E aí, você que deu esse apelido, quer dizer, entre aspas, você que deu o apelido pra ele, pô. Que ele era famoso pra caralho, eu lembro. Ele ficou famoso aí. Turco Louco, então. Ele ficou famoso porque lotava, fazia fila na porta da loja. Ele tirava as fotos, mandava pra mim, falava, eu não tô acreditando. É, mas quando ele tirava a foto e mandava, não é isso de mandar pelo celular. Não. Ele tirava a foto e mandava a foto física. No envelope, é. No envelope. É. E aí, o negócio bombou. Isso daí, daí veio o Kaleb depois fazendo... Shopping Saludô. Grande Garebe. Caralho, Celso. Quanta coisa você fez. E eu tinha lá o circuito Night And Day e o circuito Express, que era o circuito no meio do circuito Night And Day. Aí o Kaleb vem com um programa chamado Noite de São Paulo, São Paulo na Noite, alguma coisa assim. E ele começou a fazer esse negócio. Depois ele só fazia isso, né? Foi uma época que ele inclusive locou 100% do horário da Jovem Pan, televisão. Ele ficava... Ele ficava... É... Não era da Jovem Pan. Era do de Gênio. Do objetivo. Do objetivo. Sim, que era TV. Eles eram sócios. Exatamente. Do de Gênio e a família Carvalho. A família Carvalho. É. Meu grande amigo, o de Gênio, faleceu, né? Hoje tem o Fernando, o sobrinho dele, que ficou aí. Tá mais ou menos aí, porque tá numa briga danada com a ex-esposa, né? Enfim, mas o Fernando ajudou bastante ele a construir tudo que ele construiu. E aí o Kaleb, depois que saiu da Gazeta, ele começou a fazer. Ele tinha 100% do horário. Ele só fazia... Só porque o turno era 24 horas. E eu fiquei, eu fazia algumas coisas, não fazia muito, eu fazia... Porque eu tinha o circuito Night and Day, pra mim interessava manter o circuito Night and Day, até que um dia, né, acontece o episódio de eu perder minha mulher. E aí esse circuito Night and Day se transforma na defesa do consumidor. E aí eu fui fazer o aqui agora. Que loucura, velho. E a coisa... Que história louca, meu. E é tão... Aí que você vê que o Celso é um cara que não desiste. Nunca. Porque, por exemplo, isso tudo que aconteceu com ele... Por isso que eu abri o programa com essa história. Você vira o cara que criou o Código de Defesa do Consumidor. Então, o Código... É. Deixa eu explicar, contar essa história. O Código de Defesa do Consumidor, quem foi o relator dele foi o Alckmin. Alckmin. Geraldo Alckmin, era deputado federal. Geraldo Alckmin. Exatamente. É. E... E aí o Código de Defesa do Consumidor ninguém conhecia. Aham. Ninguém conhecia. É, não sabia o que tinha direito, nada. Então, o que eu pegava o Código de Defesa do Consumidor e saía... O que eu fiz de fato, né? A minha participação nessa história toda foi... Mais... Divulgar o Código... Mostrar a existência do Código de qualquer outra coisa. Padrinhou, vai, vamos dizer assim. Exatamente. A tua bandeira. Virou a tua bandeira, né? Virou a minha bandeira. Virou a minha bandeira. É... E aí... É... Uma lei extremamente importante. Pra caralho, pô. Extremamente importante. De quando é essa lei? De 90. E ela entrou em vigor... Ah, você não era deputado aí? Não. Ela entrou em vigor em 91. Eu ajudei a... No anteprojeto. Em algumas coisas do anteprojeto, sim. Porque eu já fazia Defesa do Consumidor, só que a gente não tinha a lei de Defesa do Consumidor aí. É. Ela entrou em vigor em 1991. Tá. Em 90 é que eu começo a fazer Defesa do Consumidor. E você virou deputado quando? 94? 94. Putz. Então, ajudei no anteprojeto. Eu não... Não legislei. Quem ele legislou foi o Geraldo Alckmin e outros legislaram essa... Mas que nem... Pô, eu te assisto direto. Acho... Do cartel. Esses dias você mostrou o carro da mãe que pegou fogo e tal. Enfim. Mas por que a turma desrespeita tanto? Não é não ter medo do... Tipo assim, a lei é boa. Mas quando o cara faz uma merda, não acontece nada com ele, é isso? Então, acontece que... Porque você pega lá. Depende. Pô, o cara compra a cozinha projetada. O cara não entrega e foda-se, velho. Esse aqui não vai lá, a pessoa tá morta, bicho. Nós de um... Gastou 30 pau. De uns tempos pra cá, piorou essa situação. Por quê? Porque no pacote anticrime que o Moro criou quando era ministro da Justiça, ele fez uma grande besteira. Eu não acredito que propositalmente, apesar de ser um juiz criminalista, não é ter sido juiz criminalista. Ele transformou a prática de estelionato em crime de ação privada. O que é isso? O que significa isso? Antigamente era de ação pública. Ou seja, você fazia um boletim de estelionato, imediatamente a polícia tinha que instaurar a inquérito policial e prender o estelionatário, né? Quando transformou em crime de ação privada, você faz o boletim de ocorrência e você tem seis meses pra fazer uma representação. Isso é importante pra gente falar pras pessoas que estão nos assistindo. Se você fez o boletim de ocorrência e não representou, ou não chegou na hora que foi ouvido em declarações e disse pro delegado, olha, eu quero representar, aquilo vai ficar só no boletim de ocorrência. E não vai ser apurado. Não vai ser apurado. Entendi. Isso é triste. Porra! Entendeu? Então, isso deu margem a aumentar profundamente o crime de estelionato. Antigamente, o cara praticava o crime de estelionato, você chegava na delegacia e o delegado perguntava quem é o estelionatário? Quais são as características que você dava? Hoje em dia, como o povo brasileiro, assim, é muito, acredita demais nas coisas, digamos assim, é... Tem esperança. É, na verdade, eu acho que é inocente. De fato, inocente. Inocente. Eu acredito em desinformação. Também. É mais fácil você transferir uma responsabilidade a você do que ela mesmo ir atrás do negócio. Então, mas veja bem, você... Preguiça, preguiça. O mídia é preguiça. Você abre uma rede social, vai no Instagram, aí olha lá, nossa, o cara tem 30 mil seguidores. Tem de verdade ou comprou? Sim, perfeito. Porque você tem os crackers aí, o cracker é o do mal, o hacker é o do bem, né? Para as pessoas saberem a diferença. E aí, vai lá e faz a tua rede social se transformar em 30 mil seguidores, mas que não existem de fato. E é muito simples você ver. Você vê a quantidade de curtida, né? Quanto mais curtida você tem, você tem seguidores, você tem. E aí, vê aquilo lá, vê lá um telefone da Apple, um iPhone, a preço mais barato do que o mercado vende. Gente, de verdade. Tijolo. Para pra pensar. Até hoje, é. Para pra pensar. Não tem o tijolo baiano na caixa. Puta filha da puta. Isso daí é de... Tijolo, eles mandam sabonete, porque o sabonete é mais ou menos peso, tem o mesmo peso. Ah, nego tá mandando sabonete, cara. É, eles mandam sabonete. Puta, nego é muito lazareto. Sabonete de maçã. Nego é muito lazareto. Ô, sabonete caro, cara. Porra. Aí, o delegado pergunta assim, e aí? E o estelionatário? Ah, não sei quem é. Mas e aí? Eu depositei dinheiro numa conta. Ah, tá bom. Cadê a conta? Vamos atrás da conta. Puta que pera. As contas, geralmente, estão em outro estado. Sim. Os estelionatários usam alguém que não tem... Um laranja. Um laranja, que não tem condição financeira. Fala, ó, te pago mil reais por mês. Me empresta tua conta. Me empresta tua conta e teu nome. E aí, vai e faz depois. Aí, a pessoa que tá comprando, veja, tá vendo que é mais barato na rede social. Mais barato não. Muito mais barato. Não parou pra pensar que se... Alguma coisa errada tem, né? Se tivesse condição de vender esse preço, a Apple não estaria vendendo? As lojas de departamento... Lógico, lógico. As grandes lojas de departamento não estariam vendendo? Óbvio. Primeiro ponto. Acorda. Quer ser um malandrão, né? Segundo ponto. Aparece lá, primeiro, não vende no cartão de crédito. Só vende no boleto. Hoje em dia no Pix, né? É. Ou no Pix. É. Aí, olha lá e fala assim, mas é nome de uma pessoa física. Eu vou pegar meu dinheiro e vou depositar no nome de uma pessoa física com CPF. Não tem nem CNPJ, não tem uma empresa aberta. Não existe empresa. E o povo deposita? Deposita. E deposita. 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 Às vezes tem que comprar cinco, seis de uma vez. Aí, não recebe nada, vem bater na minha porta. Aí, como é que você faz? As polícias são estaduais. Estaduais. Para um delegado ouvir um estelionatário em outro estado, tem que ser por precatória. Manda para a delegacia de lá que vai mais chamar o cara, etc e tal. A quantidade de estelionatos, dada a inocência, eu digo que é inocência mesmo, falta de informação, acho que você tem razão. Do povo, é tão grande que não tem limite. Sabe por que eu falo isso? Mas, veja bem, você trabalha com consumidor, com lojas e produtos. Acho que a primeira pergunta que você deve fazer para a vítima, quando você chegar na tua matéria, a partir de agora, pergunta para ela, você leu o manual? Ninguém leu o manual. Não, eu não leio. Você já leu o manual do seu carro que você comprou? Eu leio. Você leia o manual do seu carro? Não. Eu não leio do meu, eu vou fuçando, a gente vai fuçando. Então a gente, nós aqui, você que está aí, você sabe do que eu estou falando. Você quer que as pessoas resolvam os seus problemas. Você não quer, basicamente, fazer o seu papel. Mas nesse ponto que ele falou, é isso, é o cara acreditar, o cara fica tão feliz que ele viu um iPhone mais barato que ele já. Mas tem gente que economiza, as pessoas mais simples é que dá dó. Porque a pessoa economiza cinco, seis, sete meses, um salário pequeno, vai lá, acredita na rede social. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, vai comprar em lojas de departamento. Se você puder comprar fisicamente, você olha na cara do vendedor, você pega no aparelho e tem mais. E tem mais, além de você pegar no aparelho, você pode pedir desconto. Você vai pedir desconto para quem na rede social? É, mas mudou isso aí, né? Mudou, né? Não mudou nada, cara. Eu, olha... Mudou, Celso, só vou te falar aonde. Vou te falar aonde mudou. O que mudou? Vou te falar. Veja se é mentira se isso acontece. Você, às vezes, vai comprar um... Vou falar de smartphone. Tá. Vamos falar de smartphone? Um celularzinho. Que todo mundo hoje precisa de um, porque é uma ferramenta, é um ativo, né? Você vai na loja comprar um smartphone, na loja, especificamente na loja. Vê o preço na loja. Vê no preço do site dessa loja. É mais barato. Por quê? Porque, eu vou te explicar, porque você não paga a infraestrutura da loja, você não paga os vendedores, funcionários, etc. Então, o custo é mais barato. Não, e o principal? O depósito é lá na Paraíba, porque o ICMS é mais barato. O depósito pode ser em qualquer lugar. Então, aí o cara... Mas vai acabar isso. Isso vai acabar com a reforma tributária. Você entendeu, Bola? Entendi, entendi. Aí o cara bota... Repara que no site você compra, leva seis, sete dias pra chegar. Porque o cara pega do... Ele pagou, vende pra você pela internet, mas o depósito é de um Estado que dá incentivo é muito mais barato. Por isso você paga mais barato. Agora, avisa os estelionatários. Entendeu? Vai acabar a festa. Vai acabar a graça. Vai vir o RG Nacional. Inclusive, o primeiro projeto de lei foi meu e do senador Romeu Tuma. Como é que vai funcionar? CPF. Não, o CPF vai virar o RG. É, o RG. Mas vai ter que todo mundo recadastrar ou não? Vai, todo mundo vai fazer a nova identidade. Isso está sendo testado já. Ela é digital. É legal, não sim. Então, quando você aprontar alguma coisa, amigo, você não tem escapatória. E não adianta usar terceiro, porque vai pegar. Vai pegar. E vai ser federal, né? O problema hoje é um RG Nacional. É porque o RG hoje não é mais. É estadual. Podia ser CPF ao invés de RG. Virar só uma coisa só, né? Então, vai ser isso. Não precisa ser mais RG. Tem que ser CPF. É CPF e RG. É a mesma coisa. É, então vai ser o único número. Um número único. Não, não, sim. Mas eu acho que o nome não deveria ser RG. CPF. Acabou. Esquece. Mata o RG. É um registro nacional. É. É. Não importa se chamar CPF. É o mesmo número. O importante é dizer isso, tá? Não é um número só. É como se fosse o CNPJ da empresa. Você vai receber o número quando você nasce. E é o número... Hoje em dia, todas as crianças nascem, já tem que tirar o CPF. Documenta. Né? Tem que ter o CPF. Então, é um número só. É o número que todo mundo tem. O resto da vida. E é um número que não dá. Não vai dar pra fraudar. Não vai dar pra tirar dois CPFs. Não tem. Vai ser um só. Aprontou. Vai buscar lá no Acre. Lá no fundo do Rio Grande do Sul. Vai buscar. Mas, peraí. Esse número vai ser o mesmo que a gente já tem até hoje? É o mesmo número. Vai manter o número. Vai manter o número. Não vai mudar, né? Imagina você mudar o seu CPF nessa altura do campeonato. Não vai mudar nada. Não vai mudar. Até o que eu digo, que você vê. Você vai em loja gigantesca de imóvel. Entendeu? Você vai lá, a mulher fala. Eu comprei há seis meses. Pô, iam me entregar em tantos dias. E os caras... E você vai lá, o cara com a cara mais lavada do mundo. Não, mas aí veja bem. Eu te entrego daqui a pouco. É. Entrega porque a gente vai lá. Não tá certo. Porque você vai lá, exatamente. O cara não tem medo que aconteça nada com ele. Tem que você ir lá. Falar, eu vou chamar a viatura na tua pau. E o cara se caga. E queimar a loja também, né? Você tá na televisão. E queimar a loja, exatamente. E o cara ferra. E o cara pra frente, né? Sim, mas caralho. Ele tá fazendo uma puta sacanagem que a pessoa paga 30 pau. É, 30. Tem casos de imóveis planejados que as pessoas é... 120, 130. O filho não tem onde dormir porque ele não tem os móveis. Você fala, bicho, que porra é essa? Lembrei de outra vantagem de comprar pela internet. Que você acho que fez isso aí. Se você for comprar um produto na loja pra trocar, na internet você tem mais tempo pra trocar. Então, é. Tem essa vantagem. Na verdade, não é nem trocar. Você pode... Se você comprar pela internet, você pode refletir e devolver. Em quantos dias? Em sete. E na loja? Não. 48 horas, né? Nem pode. Nada? Então. Mas que delícia. É bom. Você tocou num assunto interessante que as pessoas fazem muita confusão em relação a isso. Se você vai na loja comprar um produto, você teve direito à escolha. Você pode experimentar, verificar, pegar na mão, né? Se você comprou, depois que você comprou, você pode pedir pra o vendedor. Testa. Você pega uma televisão. Eu sempre faço isso e oriento todo mundo a fazer. Testa. Liga lá. Abre na caixa. Você abre. Põe o controle remoto. Testa. Porque depois que você levou pra casa, tem algumas lojas que dão uma por mera liberalidade 48 horas pra pessoa te dar um defeito. Porque eles querem. Só que tem muita gente que não sabe. Quando chega a televisão em casa, às vezes a tela tá rachada. Tirou da caixa. Não. Eu vou te falar. Aí a pessoa tá numa reforma na casa. Não vou abrir a caixa. É. Aí abre depois de dois meses. Aí tá rachada a tela. Aí vem me procurar. Como é que eu defendo uma pessoa como essa? É, não tem jeito. Aí fudeu. Então vai comprar. Vai presencialmente. Testa o produto. Tem garantia. Só que o maior problema é você pegar um produto, levar pra casa. O produto tá com defeito. Você leva pra assistência técnica, arrumar. Você fala, puxa vida. Comprei zerinho. Não, já lascou. Já abriram o produto. Já tá na assistência técnica, etc. Aí não dá. Então, testa. Né? Testa. Então, você testou na loja. Você saiu da porta da loja. Você não pode voltar mais pra trocar. A não ser que tenha defeito. Se tiver defeito, o fabricante, não é o lojista. O fabricante tem 30 dias pra solucionar o problema. Não solucionou. Tem que devolver o dinheiro corrigido monetariamente ou trocar o produto. Quando você compra pela internet, por telefone, ou o vendedor vai na sua casa pra vender, no seu domicílio, no seu escritório, vem o vendedor aqui, né? No estúdio. E você comprou aqui. Você tem o prazo de reflexão. Que é do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. São 7 dias de prazo pra você desistir da compra. Não quero mais, eu devolvo. Sim, sim. Por que que a gente fez isso lá atrás? Por quê? Vocês lembram daqueles produtos milagrosos que tinham na televisão? Passe e você acaba com a celulite. Sim, na hora, é. Você é. Tinha mesmo. Ou você vai reduzir a barriga em 2 centímetros, 1 centímetro por dia. O prazo de reflexão é justamente pra você experimentar e ver se você gosta. Você não precisa estar com ele quebrado. O prazo de reflexão, ele pode estar perfeito. Eu não gostei do produto. Não gostei do produto. Você comprou, você viu e na hora ali você falou, não curti. Não é isso que eu queria. Eu vi aqui a imagem de uma coisa do tamanho. Reflexão, exatamente. Reflexão é reflexão. Tinha, eu não lembro se vocês lembram daquelas publicidades das famosas facas guinço. Lembro. Aquela vivarina. Cortava até, só não cortava, mas é uma vivarina. Pegava latinha de refrigerante, cortava, cortava tudo, etc. Aí um dia o consumidor virou e falou pra mim, aí eu comprei as facas guinço, mas eu quero devolver. Porque elas, eu pensei que elas, na televisão elas pareciam umas facas. Bonitas. Mas é umas faquinhas meio miudinhas, não sei o que lá, pá, pá, pá. Quero devolver. E ele teve o direito de devolver. Sim, sim. Ele experimentou, furou, furou com... Aí o pessoal fala, mas eu usei, Celso. Mas é pra usar. Lógico. O direito de refletir se você quer ou não é pra você usar. É pra usar até o sexto dia você tem que avisar. Se de repente você viu que não funciona, você pode devolver. Sexto dia, ah, não gostei, posso devolver. Porque se a gente fosse na loja comprar um produto, imagina só o que ia acontecer. Vamos lá. A gente vai na loja, tem uma balada hoje à noite, eu vou na loja agora. Chego lá, pego sapato, roupa, pego tudo do bom, do melhor. Calça, tudo. Eu vou pra balada, no dia seguinte eu volto na loja. Não gostei. Não gostei. Então, eu ia virar uma bagunça. Campeonato Mundial de Futebol, né? A Copa do Mundo. Eu vou lá, pego uma... Com uma TV. 100 polegadas, levo pra casa, assisto, afinal, no dia seguinte eu volto na loja e devolvo. Então, pra evitar esse tipo de problema, ficou claro e isso não é uma legislação só brasileira, é uma legislação do mundo todo. Apesar de que nos Estados Unidos eles são mais complacentes, é porque eu conheço... É que o povo lá não mente, mente é crime, né? Mas os gringos aproveitam, né? Os refurbis. Os refurbis. Os refurbis. É, refurbis. Tem bastante aqui no Brasil. Já vi nego. Tem bastante aqui no Brasil. Já vi nego comprar filmador, filmar as férias inteiras, devolver e ir lá. Mas essa coisa de brasileiro. O que é o refurbis? Os gringos. O que é o refurbis? Só pra que o pessoal saiba que estamos nos assistindo aqui. É o seguinte, são produtos que já tiveram um dono, mesmo que temporariamente, ou já passaram por uma assistência técnica, né? São produtos novos ou seminovos, com um pequeno defeito, ou que já passaram pela mão de alguém, ou deu defeito e aí foi arrumado pela assistência técnica e voltou pra ser vendido. Isso, nos Estados Unidos, é muito comum e tem que ficar claro para o consumidor que ele tá comprando produto nessas condições. Não é um negócio zero, né? Aqui no Brasil existe já isso, você encontra lojas fazendo isso, existem inclusive supermercados. E com preço bom, viu? Eu até fiz uma matéria num supermercado, o supermercado da avó, que tava vendendo refurbis, mas não tava avisando que era. Ah, entendi. Aí eu fui lá, fiz por colocar as placas, tem que explicar, é um produto de reuso, é um produto que não é novo, etc e tal. E aí as pessoas têm conhecimento disso, né? E tão comprando o produto nessa condição. Isso é um negócio que vai pegar cada vez mais, né? É, a gente vai ter... Isso é muito legal. Agora, detalhe, não é porque é refurbis que não tem garantia. Na lei brasileira... É obrigado. ...todo produto, seja novo ou usado, desde que seja vendido pelo aquele que faz daquilo o seu negócio, não precisa ter CNPJ. Faz daquilo o seu negócio, tem que dar 90 dias de garantia. Importante. Então, eu vendo e compro carro na minha casa todos os dias. Eu não tô vendendo o meu carro. Eu vendo e compro carro todos os dias. Eu não tenho uma loja, eu só tenho o meu CPF, é considerado fornecedor. Isso é legal, porque tipo assim, você vai comprar um carro usado. Normalmente as lojas dão o quê? Garantia de câmbio e motor. Não existe isso. Não existe isso. Não. Entende? A garantia é geral. Eles colar, colou. A história deles é isso. Exatamente. Eles falam, você tem três meses de garantia de câmbio e motor. O resto eu não te dou garantia. Exatamente. Se colar, colou. Se o consumidor brigar... Ele ganha. Porque é, garantia é legal. A garantia é legal, ela não pode ter restrição. Se der uma pane elétrica, o cara tem o direito... Tudo. Tanto é que esse negócio do carro que você assistiu... Do Peugeot que eu vi. Que pegou fogo... É. Tava dentro da garantia de 90 dias, pegou fogo, ela não queria resolver o problema, eu fui lá e fiz pagar o carro. Resolveu, resolveu, verdade. A mulher não tinha seguro? A mulher não tinha o seguro? Não tinha. A gente mais simples. Seguro, seguro é... Acho que 1,5% da população tem seguro. É. Não tinha, mas se você tiver... Tem muita, agora tem muita hoje em dia, associações. Outra, foi bom tocar nesse assunto, tem muitas associações ou cooperativas que não são seguradoras, que estão no mercado, às vezes parecendo ser uma seguradora, mas não são. Associação, os caras criam uma associação e começam a vender proteção veiculares. Eles não podem chamar de seguro, porque aí vem o governo, a SUSEP... Eu não sabia o que é isso. SUSEP, né? Como é que é? SUSEP. Superintendência dos Seguros Gerais. É, tem que ser a SUSEP. A SUSEP é um órgão de fiscalização dos seguros. E eles te vendem como se fosse um seguro. É, exatamente. E te vendem como se fosse um seguro. E aí você precisa, você tá fudido ou não? Aí muita gente compra e eles não pagam. Pô, tá aqui, padre. Que beleza, né? Aí eu vou lá e faço pagar, né? Mas eu não posso resolver o problema do Brasil inteiro, né? Eu posso orientar. Qual é o fundo das minhas matérias, né? Por exemplo, no meu canal no YouTube tem 1.300 reportagens. Então, deve ser coisa pra caralho. 1.300 reportagens ensinando tudo. Então, se as pessoas forem lá e assistirem, vão saber quais são os seus direitos, né? Porque não vão cair num golpe, num contra, etc e tal. Então, pode até ser, pode até não. Até existem associações mais sérias que pagam. Sim, sim. Mas tem que dar uma pesquisada grande. Não dá pra sair por aí acreditando em qualquer um porque... Gente, se você vai fazer seguro, tem que ter o tal do SUSEP, não é isso? Exatamente, SUSEP. Você tem que ver se tem a numeração. Seria como se fosse OAB para os advogados? Como se fosse um órgão regulamentador dos seguros? A SUSEP é a superintendência de seguros gerais, que é do governo. É um órgão de fiscalização dos seguradores. Porque aí, se a seguradora não pagar, você reclama para a SUSEP e a SUSEP multa a seguradora. Vai em cima deles. Isso, faz pagar. Porque é um que regulamenta, né? Faz pagar. O setor. Faz pagar. Agora, nos dias de hoje, as crianças falam muito golpe daqui, golpe... Você tem noção de quantas reclamações você recebe por mês? Pega o meu celular preto, vou te mostrar. Por mês? Por dia? Mais de mil por dia. Mais de mil por dia? Mais de mil por dia. E como que você escolhe isso, Celso? Aqui, ó. Qual que você vai fazer? Eu vou filmar essa, vou... Eu vou mostrar para vocês. É uma loucura. Puta coisa para caralho, velho. Não dá para ir. Isso aqui é um dos e-mails, né? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Hoje, ó. Hoje? Hoje, ó. E você lê tudo, Celso? Caraca, que absurdo. Ou não dá para ler? Fala a verdade. Eu tento, não consigo. É impossível. Mas você tem um time para fazer isso? É impossível, é impossível. Não para, ó. Impossível, é impossível. Impossível. Tem umas que é a resposta. Caraca, velho. É a resposta que tu seleciona. É, então. Como você vai? Eu vou nesse, eu vou lá. Eu vou olhando aqui. A maioria, o meu pessoal atende. Eu tenho um atendimento gratuito, que atende em média de 50 a 100 pessoas por dia. Já atendeu 360 e poucas mil pessoas desde 1990 para cá. Caraca. Eu pego todo o salário meu de deputado, coloco lá para atender de graça as pessoas. Puta, que legal. Eu tenho uma casa que é própria, né? E eu coloco essa casa. Eu cedo a casa gratuitamente, incomodado para a Câmara dos Deputados. Os funcionários meus, todos os meus assessores trabalham lá. Tem vários advogados. A gente atende gratuitamente as pessoas. Eu não vivo do salário de deputado. Eu não tenho auxílio moradinho em Brasília. A casa que eu moro em Brasília é minha. Eu abro mão. Eu não tenho auxílio escritório. Eu não uso em São Paulo. Eu abro mão. Já devolvi de verba de gabinete um milhão. Deve estar por volta de dois milhões de reais já devolvi de verba de gabinete. Eu não vivo disso. Não faço. O que eu não preciso usar, eu devolvo para o poder público. Mas não é teu direito receber o teu salário? Então, mas acontece que não é. Eu sou um cara que ganha bem, graças a Deus. Deus, eu rezo todos os dias e agradeço a Deus pelas coisas que eu tenho, que eu consigo trabalhar. Eu ganho muito mais fora do que eu ganho. Então, isso daí, depois que a Adriana faleceu por negligência médica, eu me propus a levantar uma bandeira e essa bandeira eu vou tocar enquanto eu tiver oxigênio para respirar. Sabe por que eu toquei nesse assunto, Celso? Porque assim, eu lembro que o Dória, só para a gente, para deixar claro que as pessoas elas têm a seguinte ideia, jogando limpo, o Dória, na época em que ele foi governador, ele falou assim, não vou pegar o meu salário. Ele andou doando, inclusive. Doando. Eu discordo disso por por quê? Mas eu não dou, eu ponho numa estrutura minha. Para ajudar os outros. Sim, mas por que eu acredito? Eu vou deixar esse ponto claro. Porque, por exemplo, vamos dizer que tem um outro candidato que para se dedicar àquele trabalho, que não tem as mesmas condições que um Dória ou você tem. vai depender daquele salário, porque o cara vai estar trabalhando ali para o povo. Para ele viver. Porque quando você... Mas eu não estou julgando ninguém, né? É importante dizer isso. Não, eu só estou dando ponto porque as pessoas falam assim, pô, que legal que o Dória fez isso. Eu não acho legal, não o que você está fazendo, você está fazendo é diferente, você está dinamizando um negócio, é uma outra história. Mas por quê? Porque aí você coloca o processo eleitoral só para quem pode. É, não, você tem razão. Sabe assim, eu quero que um político ganhe bem, mas que ele trabalhe bem. Trabalhe bem também, exatamente. Porque assim, o cara está lá trabalhando, está se dedicando, pô, porque não adianta nada o cara receber um salário, finge que trabalha, entendeu? A gente finge que paga. Concordo, mas eu graças, olha, eu fui convidado já há três... Você pegou o ponto? Peguei, peguei. Você não vira elitizado. Não, você tem razão. Você bota o processo eleitoral só quem pode. Exatamente. Né, e complica. Assim, na disputa, ó, eu não cobro salário, o cara, pô, mas eu preciso... Não, mas eu preciso do salário para manter o atendimento. Exatamente. Sim, mas tem muita gente que não tem as mesmas condições que você tem, que precisa do salário para estar ali te representando. Mas é o que eu falei, ó, se você não está satisfeito, faça mais coisas do que uma só, né? Eu tenho várias atividades, eu me arrebento de trabalhar, né? Mas eu não faço e não gosto de coisa errada. Agora, eu não julgo ninguém. O que eu falo é o seguinte, eu uso o salário, uso a minha estrutura para atender as pessoas gratuitamente, é uma bandeira de vida, né? Enquanto eu tiver oxigênio para fazer isso, eu vou continuar fazendo, graças a Deus dá certo, né? E eu posso me dedicar desse jeito. Mas eu não fico julgando os outros, etc e tal. É eu que decidi por fazer dessa forma, né? E venho tocando dessa forma ao longo da minha vida. Espero estar fazendo a minha parte e espero que Deus guarde um pedacinho do céu lá para mim, né? Boa. Ô, Celso, pô, assim, cara, eu... Lembra que a gente falava e eu sempre achava que você deveria ser um prefeito? Governador. Não quero mais. Mas você parece o Botafogo na prefeitura. Ele abria a uma distância, assim. Aí chegava na reta final... Então, mas por quê? Você quer saber a verdade? Eu quero saber a verdade. A verdade eu vou te dizer. Então, diga. Primeiro. Você perdeu pro Haddad. Vou lá. Primeiro. Então, as pessoas têm que saber a verdade. Lógico. Você vai iniciar uma campanha. Antes de você iniciar a campanha, você precisa de partidos políticos para te apoiar. Por que você precisa de partidos políticos? Porque você precisa de tempo de televisão. Então, se você... Quanto mais partidos... Veja. O tempo de televisão, ele é cedido aos partidos políticos por força de lei, pela quantidade de deputados federais que esse partido tem. Quanto mais deputados federais, mais tempo de televisão para as eleições ele tem. Ok? Então, se você quer ter bastante tempo de televisão, você precisa fazer uma agremiação de vários partidos políticos. Uma coligação. Exatamente. Uma coligação para você, para te apoiar. Para o teu tempo ser maior. Aí começa o problema. Porque aí o partido diz, não, tudo bem, eu te apoio, candidato, não vou lançar um candidato a prefeito, candidato a governador, enfim. Não vou lançar, eu te apoio. Só que eu preciso de dinheiro para fazer a campanha. Aí vem os empresários e dizem assim, eu te dou dinheiro para você fazer campanha, mas eu quero a Secretaria de Saúde. Aí o outro diz assim, eu te dou dinheiro para fazer a campanha. Quanto você precisar, mas eu quero a Secretaria de Obras. Aí o outro vem e diz assim, ah, eu... Não vai faltar dinheiro, mas eu quero a Secretaria de Educação, eu vou indicar. E aí o que acontece? Você vai ter dinheiro para começar a financiar a campanha dos outros partidos. A gente tem o fundo eleitoral hoje em dia, que era para barrar isso, mas não adianta, porque ainda existe, infelizmente, um caixa dois. E para eu me envolver nesse processo, eu não vou. Eu não vou, porque eu não vou ficar de rabo preso. Não vou ficar de rabo preso e não vou prometer o que eu não vou cumprir. Então esse é um problema. É um problema, porque eu não vou para a televisão na campanha eleitoral. Falar um monte de mentira, né? Não, falar mentira. Então o que acontece? Eu já saio para a eleição com um ou dois partidos do meu lado, que não me pediram nada. E que estão dispostos a governar junto comigo. Mas até então o seu tempo é desse tamanho. Aí meu tempo é desse tamanho. Aí eu saio, como vocês disseram, 30% de intenção de voto. Arrebentando. Lá na frente os outros com dois, três. Como aconteceu, inclusive, com o Dória. Tinha 2% ou tinha 30%. O que acontece durante a campanha? Eu começo a tomar pancada. Inventam tudo. De tudo que é lado. Tudo o que eles puderam inventar. Uma vez inventaram que eu... O negócio de um restaurante. O restaurante lá de Brasil. Vou voltar mais um pouquinho, depois eu chego no restaurante. A primeira campanha inventaram que eu tinha recebido doação. Dinheiro do Cachoeira. Carlinho Cachoeira. Eu nunca vi o cara na minha vida. Eu nunca telefonei para o cara. Mas inventaram. Sim. Inventar pode inventar o que quiser. Mas eu nunca telefonei para o cara. Agora, o que nome é bom, né? Cachoeira. Isso deve ganhar dinheiro de cachaca. Aí, na outra eleição... É o Cachoeira, não falta nunca. Na outra eleição inventaram que eu ia aumentar o preço da passagem de ônibus. Eu falei o seguinte, olha. A gente tem que ter uma passagem de ônibus nos bairros de 50 centavos. Por que isso? Para você gerar a economia do bairro. Então, se eu tenho que ir até o centro da cidade, vou pagar uma passagem inteira, se eu for no comércio do meu bairro... Muito mais rápido, muito mais fácil. Eu vou lá, faço as compras, volto para casa e gasto só 50 centavos. Eu gero economia local e eu paro com esse movimento na cidade e todo mundo para o centro e todo mundo voltando. E para o trânsito todinho e infeliza a vida das pessoas. Mas e o subsídio? Vem de onde essa grana? Não, se você roda no bairro só, não tem subsídio. Tá, mas quem paga essa passagem de 50 centavos? Calma, calma. Se você roda no bairro, você gasta pouco combustível. No bairro, pouquinho. Mas as empresas vão se comprometer a fazer isso? Não, hoje em dia já tem um subsídio absurdo. Eu não sei de cabeça, porque agora não estou acompanhando, mas eu acho que o subsídio está em torno de 5 bi. Para transporte público? Procura aí na internet para mim. Qual o subsídio? Qual o subsídio? Por isso que não tem dinheiro para fazer asfalto, que a rua não tem caralho. Qual o subsídio? A gente vai te dar essa informação já. Qual o subsídio que a Prefeitura de São Paulo paga? Para o transporte público, para o ônibus. Para o ônibus público. Já paga um absurdo. 5 bi, velho. Por aí. Mas 5 bi é muito dinheiro. É mais um... A Prefeitura de São Paulo arrecada 100 bilhões por ano. 100 bilhões? 100 bilhões. 100 bilhões. Aí vem... Bom, mas deixa eu terminar a história. Ah, vai. Bom, aí eu não aceito nada disso. Começo a dar uma pancada durante a campanha inteira. As mentiradas, odiadas. Aí começo a derreter. Porque as pessoas começam a acreditar. Se a pessoa fala, por exemplo, o negócio do bar do Alemão. O bar do Alemão eu tinha vendido e o pessoal já tinha tomado conta do bar. Mas aí descobriram que quem comprou o bar do Alemão estava negociando o aluguel. E estava segurando o pagamento do aluguel. O que fizeram? Entraram com uma ação para discutir o aluguel. Para mim, tudo bem. Não tem problema nenhum. Quem estava lá, estava começando a administrar. Viu, hein? 3,26 bilhões. 3,26 bi. De subsídio. De subsídio para o transporte público de ônibus em São Paulo. É, subsídio cresce 15%. Subsídio cresce 15%. Puta, que dinheiro, hein? Bom, e aí, como eu voltava lá para depois eu chegar onde eu estava, povo todo por centro da cidade voltando. Se você trabalha as economias locais, você não tem esse movimento todo na cidade. Você melhora o trânsito, melhora a vida das pessoas, melhora tudo. Então, era a minha bandeira. Aí, o que disseram? O Celso Russomano, se ele vai custar 50 centavos uma passagem para andar no bairro, quando chegar no final da linha, foi o que o Haddad fez. Isso foi coisa do Haddad. Quando chegar no final da linha, vai custar 16 reais. Celso vai acabar com a vida de vocês. e ficou fazendo, batendo, 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 batendo nisso. E as pessoas acreditaram numa coisa que nunca ia acontecer. Porque o teto da passagem ia ser o normal. Olha, esse cara, esse cara, olha, foi rum com força, hein? Bom, aí... Vou falar aqui. Ele sabe, eu já tenho as tensas. O Haddad como prefeito de São Paulo, parece piada, velho. Não estou brincando, nada pessoal, não é questão de paz. Bicho, eu entrevistei ele no pânico. Eu falei assim, Vicka, você tem noção de quanto você é odiado na cidade? Eu falava isso para ele. Aí ele ficou puto. Aí eu falei, Vicka, eu tenho que dizer para você, meu irmão. É o que eu ouço. Aí eu fiz uma aposta. Falei, bota dinheiro aí. Você não vai nem para o segundo turno. Ele ficou puto. E não foi. É, na reeleição. E ainda é o nosso ministro da economia. Bom, aí, veja, só para vocês entenderem o problema. Aí você vai, né? Você não consegue manter uma campanha com os gastos, com estrutura, com pesquisas, na condição que os outros estão fazendo. Então, a tendência... Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. O Bolsonaro ganhou eleição por causa da facada. Ele não tinha dinheiro. Sim. Ele sabe, eu já falei isso para ele várias vezes. Ele ganhou eleição por causa da facada. Porque ele teve, ele teve, acho que, se eu não me engano, 36 horas de televisão. 36 horas. Para você ter um minuto e meio de televisão, você precisa ter uma estrutura danada. O noticiário, entendeu? É. É a mídia espontânea que a gente fala, né? Exatamente, noticiário. Era ao vivo, o link ao vivo, helicóptero. Tudo, tudo, tudo. Não precisou em nenhum debate. E eu não queria tomar uma facada nesses contos. Não, não, não. Eu preferia nos debates, eu preferia tudo. Bom, moral da história. Você tinha tomado uma facada para ser prefeito, cara. Agora, se elege. Aí, o cara se elege. São Paulo tem 89 ordenadores de despesa. São 89 caras que podem, numa canetada, gastar em um minuto o que você construiu na sua vida inteira. Você acha que todo mundo faz chatinho? Não, né? No quarto, quinto mês. No quarto, quinto mês, o Ministério Público já está pedindo a indisponibilidade dos seus bens. Ou seja, bloqueia tudo até as suas contas bancárias. Então, você é obrigado... Acaba na tua vida, né? Você é obrigado, a primeira coisa, vai, virou prefeito, tira tudo do teu nome. Segunda, fecha a conta bancária. Já planta os pezinhos de laranja, tá ligado? Terceiro, vai lá, vai lá na boca do caixa receber seu salário. Porque vai ser um inferno. Para vocês terem uma ideia, tem subprefeitura que tem de orçamento por ano mais de um bi. mais de um bilhão. Subprefeitura. Subprefeito. Mas é preciso, porque... Não estou discutindo isso. São Paulo é uma cidade que um cara não tem como controlar. Não estou discutindo. O meu problema... A cidade ficou 16 milhões de habitantes em São Paulo. O problema é... A pergunta é a seguinte. Quantas pessoas você conhece nas suas duas mãos que você pode confiar 100%? Que você vai dar um bi na mão dessas pessoas e que não vai acontecer nada de errado. O dinheiro vai ser usado legal, é. Pergunta para todo mundo que está nos assistindo. Eu vou apontar para o céu. Difícil, hein? Puta merda. Não tem. Então, você fica na mão das indicações políticas. Você nem conhece as pessoas. Nem conhece. É verdade. Se hoje, do jeito que as coisas estão, e olhando os ex-prefeitos de São Paulo, vendo a quantidade de processos que eles têm nas costas, não estou discutindo se eles são honestos, não estou entrando no mérito. Eu estou dizendo, vendo a quantidade de processos que eles saem da prefeitura, que eles ficam nas costas. 20 anos pela frente. Eu mereço isso. Pior, ainda você tem que botar uma estrutura, colocar uma estrutura de advogados para te ajudar, porque você não dá conta de fazer tudo sozinho. Você que tem que pagar do bolso? Sim. Do bolso. Mas não tem aquela coisa dele ser um processo público? Não, a partir do dia que você sair da prefeitura... Ah, é problema teu, não é mais do Estado? A procuradoria do município, ou a procuradoria do Estado... Deveria cuidar, desculpa, mas acho que deveria ser uma obrigação do Estado. Até existem projetos tramitando nesse sentido, mas veja bem. Você vira prefeito, aí o processo, quando você era prefeito, você vai levar para a tua vida, porra. Aí não dá, você está envermelizando o cara. Mesmo que fosse isso que você está falando, será que, não estou desmerecendo ninguém, mas será que quem vai te defender está realmente comprometido com você, ou está comprometido com o atual prefeito? É, então. Não, mas aí tem que ser um órgão independente, né, Celso? Tipo o TCU, vai, uma coisa assim, TCM, né? O Tribunal de Contas do Município. É, mas deixa eu te explicar. Tanto o Tribunal de Contas da União, quanto o Tribunal de Contas do Município, eles são órgãos acessórios ao Poder Legislativo. Não tem essa independência desse jeito que você está falando. Mas, pô, a AGU, a AGM, não sei nem sei se é a advogacia do município. É, a Advogacia Geral da União, que você falou a AGU, é a Advogacia Geral da União, são advogados que defendem, defendem o governo federal. Sim. Está certo? Tem a advogacia dos municípios, mas o dia que você deixou de ser prefeito, acabou o vínculo. Então, mas é errado isso, não é? Eu acho. Desculpa, se você está exercendo um cargo público e, obviamente, vamos dizer assim, a oposição fica criando um monte, jogando pedra em você, botando um monte de pedra no seu caminho, pô, quando você deixar de ser prefeito, você ficar respondendo por isso, porque eu vou te encher de processo, eu quero te atrapalhar. Óbvio, óbvio. Porra, isso aí, você tira do processo político pessoas de bom coragem, pessoas que estão de boa idoneidade. Bom, vou te falar uma coisa. Hoje em dia, hoje em dia, a maioria das pessoas que tem o que perder não querem ser prefeito. Então, mas isso é um problema. Não querem. Ontem mesmo eu estava conversando com um parlamentar e ele falou, eu não tenho uma pessoa da minha família que topa ser prefeito da minha cidade. É mesmo. Porque ninguém quer arrumar confusão. Uma trolha dessa, né? É. Agora, a de São Paulo é muito maior do que todas as outras. Quantos habitantes tem em São Paulo? 16 milhões de pessoas? É, o São Paulo arrecada, o São Paulo arrecada, hoje, 100 bilhões por ano. 100 bi por ano. Quanto vai pra Brasília? Quanto vai pra Brasília? Não, disso daí sempre fica aqui. 100 bilhões fica... Mas quanto poderia faturar e vai pra Brasília? Não, aí tem que fazer o cálculo porque é ICMS, é outros impostos que são... Então, São Paulo, eu acho que manda 60 ou 70% do dinheiro de São Paulo pra pagar o Brasil, velho. É verdade. É verdade. Tu fica aqui. Por isso que São Paulo tem um monte de problema. Isso é do que é arrecadado para o governo federal. Vamos dizer que a gente tem um dinheiro aqui. Olha o erro do Brasil. Olha aqui. Ela tá maldida. Sabe por que teve a Revolução de 1932, do qual meu avô foi subcomandante? Sim, por causa do... Por causa disso que você tá falando, então. 1932, São Paulo já se revoltava por ter que aí que mandar todo o dinheiro que é arrecadado aqui pro governo federal. E você sabe qual é a sacanagem na minha opinião? Não é uma coisa nova. Não. Não, e você sabe por que que pra mim é injusto no nosso processo? Vou dar um exemplo. São Paulo, estados que faturam mais mandam muito dinheiro pro Brasil, certo? Pra federação. É verdade. Certo? Mas não volta tudo. Hã? É o que menos volta. Não. É que banca. É diferente. Então, mas aí deveria voltar. Sim. E é o que menos recebe. Vou dar um exemplo. Nada contra o estado. Porque todo mundo diz São Paulo é rico, o estado de São Paulo é rico. É um estado rico. Então, vocês não precisam, né? Vão mandar pros estados mais fortes. Eu não sou contra isso, não. Mas nada contra os estados. Mas olha a injustiça que é o Brasil. O estado. Por isso que eu acho difícil o Brasil dar certo. Vamos dizer, São Paulo manda muito dinheiro, certo? Para o Brasil. E não fica, porque se o cara paga um imposto aqui, ele quer ver o dinheiro retornar nas proximidades dele. É um direito. Sim, com melhoriação. É igual o teu prédio. Você paga o condomínio e vai pra outros prédios. Porra, você tem que fazer pro seu prédio. Vamos dar essa analogia. Concordo. Aí o que que acontece? Mas você precisa desenvolver os outros estados, senão você vai ficar sempre assim, né? Não, não, não. Sim, precisa desenvolver, mas eu acho que é com incentivo fiscal. Aí eu concordo. Mas tudo bem. É outra história. Aí o incentivo fiscal volta naquela história que nós conversamos ainda agora, né? O ICMS é mais barato em outro estado, então a venda pela internet fica mais barata. Não, aí você tributa a venda pela internet pra ponto final, é diferente. Isso é o que vai ser feito na reforma tributária. Mas vamos lá, vamos lá. Vai ficar tudo igual, vai tributar na ponta. Mas eu quero chegar na ponta sem ser do tributo. O tributo foi, 70% do dinheiro de São Paulo foi embora, não ficou aqui. 60%. Que deveria. Não ficou aqui, correto? Perfeito. Aí vamos lá, vamos dizer que Amapá, o estado do Amapá tem nada contra, só pra vocês refletirem. O estado do Amapá, quantos senadores tem o estado do Amapá? Dois. Três, todos os estados. São Paulo tem quanto? Três. Então Amapá tem o mesmo peso que São Paulo, pô, na decisão. Sim. No Senado tem. Aí tem Sergipe, um monte de mini-estados que tem o mesmo poder. Então, isso deveria mudar, cara. É, no Senado tem porque o senador... Tá entendendo? Não, sim. Aí na hora de decidir juntar Amapá com Sergipe, vão privilegiar um cara que não manda tanto recurso pros outros, pô. Isso é sacanagem. É, no Senado tem porque o senador representa o estado. Na Câmara, não. Porque o deputado representa o povo. Mas por que no Senado não faz igual por peso? Pra você ter uma ideia, o estado do Amapá, que é um estado pequeno, tem oito deputados federais. São Paulo tem 70. Tá, mas não adianta nada. No Senado ele tá igual. Igual, no Senado tá igual. Aí não adianta, porque é bicameral. É. Aí não chega no estado, o cara tem três e se junta com os outros e ferra São Paulo. Por exemplo, Rio Grande do Sul. São estados que produzem bastante. Não estamos aqui querendo um privilégio, estamos querendo direitos iguais. Eu tô dizendo que é uma... Eu acho que há um desequilíbrio de decisão aí. Então... E aí cria essa malandragem aí que os caras... O Pacto Federativo fez isso lá atrás, já, nas constituições de 1918, 19, 20, 21. As constituições lá... Quer Red Bull aí? Mais um Red Bullzinho? Tá, tô, tô, tô. Tá, mochinha aqui, ó. Obrigado. Aí... Vou me dar os 10%. Tá bom. Da minha... Da minha gorjeta. Serviço. Pode deixar que eu pago o serviço aqui. Diga só. 10%. Que não é obrigatório. Ah, isso é importante, hein? Não é obrigatório. Não é obrigatório. Aí você tinha dúvida, não é obrigatório. Não, existe uma lei criando os 10%, mas não é obrigatório. Se você tem um serviço de qualidade, você pode dar, né? Se você achar que foi mal atendido... Tem vários até que... Restaurantes que cobram 13%, né? Se você achar que foi bem atendido, você pode. Se você não quiser, você manda retirar da conta e ponto final. Até porque isso é uma venda casada, né? A venda casada é quando você condiciona na venda de um produto a um serviço. Então, ah, eu quero comer num restaurante e eu sou obrigado a pagar o serviço também. Não existe isso. A lei proíbe e é uma prática abusiva. Fere o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Mas voltando à nossa questão tributária, o Pacto Federativo estabeleceu essa forma de fazer com que o Brasil se desenvolva. E, de fato, a gente precisa acabar com o assistencialismo no Nordeste, dando ao Nordeste condição de crescer, né? E da Amazônia a condição de crescer. Como vocês sabem, eu sou vice-presidente, fui presidente do Parlamento do Mercosul, sou vice-presidente da Delegação Brasileira atualmente. Eu discuto muito essa questão na União Europeia, lá no Parlamento Europeu. Nós estamos discutindo, inclusive, no acordo do Mercosul-União Europeia. E aí, eles vieram com essa história nova agora recentemente. Ah, desmatamento zero. Eu falei, tô de acordo. vocês simplesmente fazem o seguinte, vamos pegar todos os brasileiros, nós temos dois milhões de brasileiros que vivem, que são ribeirinhos na Amazônia, Amazônia, Pará, os estados que envolvem a Amazônia, provavelmente dito, e nós vamos pagar pra eles, vocês pagam o salário pra eles, eles vão virar guardas marinhos, guardas da Amazônia. Eles não vão precisar desmatar pra comer, não vão precisar dar fauna pra comer, não vão precisar de absolutamente nada. Perfeito. Sem problema nenhum. Agora, vem aqui dizer o que a gente tem que fazer, né? Sem dar condição ao povo brasileiro de comer, é um problema. É um grande problema. E aí, eu fiz um convite aos parlamentares do Parlamento Europeu de que venham ao Brasil pra conhecer a Amazônia. Vamos lá, em loco, ver. Porque é muito fácil dizer, eu quero desmatamento zero, que nós aqui no Brasil também queremos, mas nós precisamos ver a condição do povo que tá lá. Eu sei porque a família da minha mãe é a família do interior do Pará, tem parte da família no Pará e parte da família no Amazonas, e eu sei como é viver no interior. Eu sei como é viver no interior. Eles vivem do que eles comem e do que eles plantam. Não tem outra forma. Você, por exemplo, pra sair do centro de Belém e chegar em Abaitetuba, terra da minha mãe, você tem que ir de barco. Você não vai chegar de carro. E a rodovia esquece. Entendeu? Então você precisa pensar bem. E o Pacto Federativo fez isso pra fazer o desenvolvimento do país. Só que o que aconteceu ao longo dos últimos anos foi o assistencialismo. Então fica naquela história, ó, vamos levar um caminhão de uma pipa de água, não vamos prospectar água, não vamos transformar água que é salubre debaixo da terra em água doce pra poder sustentar as pessoas, né? Vamos continuar no assistencialismo pra ter voto. É isso que eu sou contra. Entendeu? Eu acho que a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que dar condições ao povo brasileiro em todos os estados, né? De crescer, de progredir, de criar sua própria independência e o crescimento. Vamos dar os auxílios, auxílio Brasil, auxílio alimentação, Bolsa Família, não importa, não me vamos. Mas isso daí tem que vir junto de qualificação dessas pessoas pra que a gente de fato possa ter um país de igualdades, né? Que todo mundo prega, eu quero uma igualdade maior entre as pessoas, mas como você vai dar essa condição se quem ganha, quem tá aqui no sudeste ganha 10, 30 vezes mais do que quem tá no nordeste ou no norte do país. É bem difícil. Então, um estado como Rio Grande do Sul progride, um estado como Santa Catarina, Paraná, São Paulo, progride, mas você vai subindo, você vai vendo a diferença. À medida que você vai subindo, você vai vendo que menos condição, menos condição, né? Existem exceções pro estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, por quê? Porra. O pessoal do Rio Grande do Sul colonizou lá. O pessoal de Santa Catarina subiu. É, o agronegócio hoje é absurdo. Esse é o caminho. Então você precisa achar mecanismos pra cada um ter a sua independência pra evitar o que vocês estão falando. É injusto todo o dinheiro sair daqui e pra lá. É, de outro lado, a gente também não pode deixar ele sem problema. ele até poderia ir. Só que na hora de decidir, o cara que contribui menos, não é que ele tenha menos poder. Não dá pra ser tão desigual como está. Sabe assim? É, é, é muita... Porra, o cara tem três senadores, pô. E a gente tem três? Não, como é na Câmara dos Deputados, deveria ter uma... O peso. É, deveria ter pelo menos alguma forma de decidir melhor. Mesmo a gente tendo mais deputados, a gente tem menos do que o Nordeste todo junto. Claro. É porque eles têm nove estados, né? São nove estados do Nordeste. Menos do que... E o Sudeste tem quatro. É, então nós temos menos. É, mas ele não tem essa proporcionalidade mesmo assim? A proporcionalidade existe, mas existe o teto da proporcionalidade, porque São Paulo poderia ter mais deputados do que tem. Ah, poderia ter mais. Podia ter mais. Entendi. Pela quantidade de habitantes? Entendi. Com certeza. Deveria ter mais. Mas tem um teto e o São Paulo chegou no teto. O limite é esse, acabou. São Paulo, então, ele conseguiu... É, tem muita população, é muito grande. É, agora um assunto que eu queria... Bom, você como deputado, você, diga-se de passagem, eu queria de antemão agradecer a visão pessoal também. Quando o Pânico ia gravar em Brasília, ele foi o único deputado que nos ajudava lá no ser preso. Não é que eu ajudava, gente, é que eles eram meus amigos, são meus amigos, até hoje todos, né, que estavam no Pânico. Então o pessoal que ia prender eles a polícia legislativa, eu não deixava entrar, eu ia lá... Ele deixava a gente dentro do gabinete dele, então a gente ia gravar no Pânico lá. Pô, a gente ia gravar, não é pra vacalhar, a gente ia lá também pra fazer... É isso, fazer coisa séria. Ué, e não? Não era não, bola? Era. Ué, sátira é a verdadeira mensagem que você dá à população, através do humor você consegue informar. Mas o Celso, ele sempre foi o cara que nunca teve rabo preso lá, ele ia lá, ligava pra gente, vocês estão com problema aí, vinha aqui no meu gabinete, conseguia credenciar a gente, até a mesa diretora vetava, mas o Celso ia lá, não, não, eles vão vir aqui, e a gente ia lá e conseguia gravar. Parceria, cumpadi. Era o parceiro, de verdade. Celso, é uma coisa notória, nítida, da inconformidade, do inconformismo, melhor dizendo, da nossa população com os três poderes, né? O Brasil está vivendo uma crise judicial. judicial. Hoje, o poder judicial no Brasil, se tratando de Supremo Tribunal Federal, arrogou para si o país. Se alguém lá no Congresso, que é a casa do povo, que pra mim, é o lugar mais forte, né? Tanto a Câmara, como o Senado. É a apresentação do povo brasileiro. É, o povo é ali dentro e ali é o ponto final. Se o presidente veta, se o presidente aprova uma lei, o Congresso veta, e se o presidente vetar de novo, o Congresso sempre vence. Só que aí alguém vai lá no Supremo e fala, não, isso aqui é anticonstitucional. E o Supremo, com apenas um ministro, consegue derrubar tanto a Câmara como o Senado. Como é que nós vamos resolver isso? O que que vocês lá na Câmara, no Senado, estão fazendo para tirar um pouco dessa coisa que 10, 11 caras estão mandando no Brasil? Isso chama-se ativismo judicial. E, de fato, o Supremo Tribunal Federal tem ido além do que deveria. E aí, como se resolve isso? Então, deixa eu explicar uma coisa para as pessoas entenderem aqui. A Câmara tem uma atribuição, o Senado tem outra atribuição. Por isso, nós vivemos num país com o que a gente chama de bicameral. São dois parlamentos em um só, Senado e Câmara. Ok? Então, tudo passa por um e passa por outro. Agora, tem competências que não passam pelo um lado e pelo outro. Por exemplo, o impeachment do presidente da República é atribuição de quem? Da Câmara dos Deputados. Os senadores podem fazer o impeachment do presidente? Não. Não pode, porque a Constituição não prevê. Perfeito. Os deputados podem fazer impeachment do ministro do Supremo? Não. Quem pode fazer? O Senado. Então, o Senado tem essa atribuição. Então, impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal tem que passar pelo Senado e isso passa pelo presidente do Senado. Porque o presidente do Senado e o presidente da Câmara, constitucionalmente falando e amparado no regimento que tem o direito ao regimento da Câmara e do Senado ou do Congresso Nacional, que é as duas casas votando junto, que é o caso que nós estamos fazendo agora, estava até no aplicativo aqui. as duas casas atuam junto, então existe um regimento para o Congresso Nacional. Nesses casos, a atribuição é do presidente. O presidente põe na pauta, o presidente tira de pauta. Não é muito poder também para ele? É. É uma coisa que precisa ser revista. Mas está na Constituição. Tem que fazer uma reforma constitucional. É um cara só também, né? Para fazer uma reforma constitucional, tem que chamar a reforma constitucional agora, para na próxima legislatura fazer. Você não pode fazer uma reforma constitucional na própria... Mas você acha que isso tem... Ah, essa vontade... Eu vou chegar lá na tua pergunta. Bom, então, e o sentimento, esse sentimento que você colocou agora, que é um sentimento do povo brasileiro, é um sentimento também do Congresso Nacional. E agora nós estamos resolvendo isso. Já estamos resolvendo. O Senado já colocou em votação primeiro ponto. Um ministro sozinho por decisão... majoritária... Não, por decisão... Monocrática. Monocrática. Essa seria a palavra. Por decisão monocrática, ele não vai poder mais derrubar uma lei. Ele tem que fazer isso no pleno do Supremo e tem que ter amparo legal para esse tipo de coisa. Isso já está definido. E nós estamos discutindo a competência do Poder Judiciário até onde vai essa competência. nós, por exemplo, fizemos uma lei que é a lei da fosfo-italonamina. Do quê? Fosfo-italonamina. Aquela... Aquele... Não sei se vocês lembram do professor Gilberto Scherente que ele era um pesquisador da USP e ele criou a fosfo que era... Você tomava a fosfo e, de acordo com as pesquisas dele, iluminava as células cancerígenas e... Você conseguia enxergar... que o seu próprio organismo combatia ela. Por quê? Porque o teu organismo não combate o câncer. Porque ele entende que as células cancerígenas são boas. E essa... A fosfo iluminava. Nós fizemos várias audiências públicas, resolvemos fazer uma comissão de... Tem muito médico em Brasília no Congresso Nacional. Fizemos uma comissão, um grupo de trabalho, participamos, tinha vários médicos lá de todos os partidos. fizemos a lei, aprovamos a lei, foi sancionada na época pela presidente Dilma. Aí a Anvisa foi ao Supremo e disse assim, ó, tem... Pra ser... Pra ser um medicamento aprovado no Brasil, qualquer relique tem que passar pela Anvisa. Não passou pela Anvisa que demora às vezes dois, três anos pra aprovar o medicamento, né? É... Não é... Pela quantidade também, não tô acusando eles de serem é... Lentos, devagar. Negligentes, né? É... Mas existe... Nós não aceitamos o Supremo numa canetada de um único ministro derrubou a lei. Tirar isso. E nós tínhamos colocado na lei que a fosfoetalonamina só poderia ser usada em último caso, quando você já não tinha mais chance com quimioterapia, com radioterapia e com todos os tratamentos... com o diabo. Exatamente. né? É... E... Nos Estados Unidos é vendido, inclusive como suplemento suplemento alimentar, é... E aqui no Brasil é proibido, você não pode vender a fosfoetal. Então, essas coisas precisam mudar. Não pode ser desse jeito. Se é... Existe um anseio é... Do povo brasileiro através do Congresso Nacional e... Por que que o deputado fica terça, quarta e quinta em Brasília, sexta e segunda ficam nos estados? Ele precisa sentir o povo. A base, né? A distância entre o povo e o Congresso Nacional fica muito grande. É... Se você não ouve o povo. Então, nas bases, fazendo o trabalho nas prefeituras, nos estados, é que o deputado conversando, andando pelas ruas, sente as necessidades e leva isso pra Brasília. Porque eu tô cansado de discutir com técnicos em Brasília que não sabem a realidade do Brasil. Não fazem ideia. Eles querem... Eles querem decidir vivendo o que é Brasília. Naquele mundinho ali... E eu digo que Brasília é a ilha da fantasia. Por quê? Porque não é a realidade do povo brasileiro. Não é a realidade das periferias. Você vai pra 30 anos de... 28, já. Entendeu? Não, vai pra 20, 2024. 29 anos, cara. Não, 24 você vai fazer 30. Você entrou em 95. É, 95 você entrou. Eu, como é que se diz, eu exerci o mandato a partir de 95. Então, não pode fazer desse jeito. Tem que ter sensibilidade. E às vezes a gente faz as coisas com a sensibilidade do que o povo tá pedindo nas ruas e aí o Supremo vai lá e diz não. Supremo não. Um cara do Supremo. Porque o Supremo é o todo. A gente tá agora decidido, o Congresso Nacional tá decidido a fazer uma reforma e o que se sucedeu a partir do momento em que o Congresso disse que nós vamos fazer. O Supremo veio e disse cuidado que vocês vão fazer que nós vamos tomar providência. Então, vamos vamos à luta. Vê qual é que é. Não tem jeito. Eu percebo também... Não pode ser desse jeito. O Supremo está aí para dizer o que é essa função do Supremo. O que é constitucional e o que não é constitucional. É essa a função do Supremo Tribunal Federal. Então, discutir se uma lei é constitucional ou se ela fere a Constituição ou não e eles podem fazer. Agora, legislar é função do Congresso Nacional. Executar... Foi usurpado, né? Já faz anos já foi usurpado, né? Executar é função do governo federal. Legislar do Congresso Nacional e fiscalizar através do entendimento do que fere ou não a Constituição do Supremo Tribunal Federal e nos outros casos do Judiciário. A maioria do Judiciário brasileiro não concorda. Eu tenho falado com os presidentes de tribunais de justiça pelo Estado, com os juízes federais, desembargadores federais. Não concorda com muitas das coisas que o Supremo tem feito. Por exemplo, o cara estava querendo aprovar aborto. Um monte de pauta que era para discutir. No Congresso, os caras estão metendo na caneta. tipo aquele negócio da demarcação. você vê, a questão do aborto. Não vou entrar no mérito de ser a favor ou contra, mas o sentimento do povo brasileiro tem que ser respeitado. Sim. Porque nós vivemos uma democracia. Então, se a maioria do povo brasileiro é contrário, é o que a democracia estabelece. Por exemplo, só para... Não é assim que funciona, veja. Não é assim que funciona, em relação à eleição. Você pode não concordar ou não querer, não gostar de que aquela pessoa se elegeu para ser o teu presidente da República. Mas a gente tem que aceitar, porque essa aqui é uma democracia. Mais ou menos. A maioria... Porque o Congresso colocou lá que a urna eletrônica tinha que imprimir. Isso foi aprovado. E o TSE desobedeceu. E o Supremo derrubou. Depois. E o TSE foi lá e falou não, não vamos implementar. Isso chama-se ativismo judicial. E como é que vai resolver isso? Inclusive eu tenho um projeto, deixa eu te falar, um projeto que está tramitando, que é um projeto que estabelece o voto impresso. De que forma? Em todas as urnas hoje, todas as urnas, você tem o que não é urna, é um sistema, urna não é eletrônica, urna é onde você deposita um voto. Então isso é urna, onde você dá um toque, você tem um impulso do sim ou não, de quem você quer votar, isso não é uma urna. Então você tem um sistema, tem o segundo sistema, para se o primeiro falhar, e você tem uma urna em todas as sessões eleitorais, e você tem o voto impresso. Porque se tudo falhar, o cidadão tem o direito de votar. Tá. É o que a Constituição diz. Então, o que acontece na Alemanha? Como é que eles resolveram o problema na Alemanha? Simples. O voto eletrônico existe para a computação do voto, mas acompanhe o físico. Se tiver dúvida, você vai e conta o físico. Então você tem o voto impresso, você preenche o seu voto impresso, você coloca na urna, a urna lê aquele voto, transfere para o sistema, você vai lá, dá ok, e guarda dentro da urna física o seu voto. Se tiver alguma discussão, abre-se a urna física e compara-se aleatoriamente Isso é bom, hein? É. O que tem aqui e o que tem aqui. Tem que bater. Tudo bem, vai ser uma fila dos infernos. Não, não. Você fica seis horas para votar. Não, você não precisa. Você recebe a cédula antes, você... Leva-nos na sessão. Leva-nos na sessão. Leva-nos na sessão. Leva-nos na sessão. Você leva-nos na sessão. Você não vai ter fraude, não tem como ter fraude. Você só está fazendo com que o leitor óptico que você coloque... O QR Code da sua papel bate com o seu RG lá na entrada e bota lá. Você já vê. Você pega ali, leu, transferiu o dado, vai ser igual, o tempo vai ser igual, às vezes até mais rápido. Transferiu o dado, você dá o ok, aperta a tecla verde e toca para frente e joga o voto aqui dentro. É, não bateu da urna eletrônica. Com a papel... Quantos votos tem naquela sessão eleitoral? 130 votos. Quantos votos tem na urna? 130. Vamos ler aqui quais são. Tem que bater. Vamos aferir aleatoriamente algumas. Isso é a conferência do voto. Mas isso vai acontecer? O projeto está tramitando. Eu tentei aprovar antes da eleição, não consegui, não deu a tempo. E agora esse ano tem eleição municipal já, né? O projeto está tramitando. Eu espero que bata a consciência de todos que é o melhor caminho para que não se tenha dúvida nenhuma. Por quê? Porque não tem sistema seguro. Ah, o sistema do TSE é seguro. Não, ele pode ser protegido. Em qualquer lugar do mundo o sistema pode ser protegido. Ele... Você pode pegar qualquer cracker ou qualquer hacker do mundo todo, todos melhores. Você pegar aqui e entrar no Google tem o ranking dos 20 melhores hackers do mundo. Esses caras têm capacidade de entrar em qualquer sistema. Você pode entrar no Pentágono. Exatamente. Exatamente. Eu tenho... Fui sócio da Eletron, que é uma empresa de segurança cibernética. Depois eu mostro para vocês. Eles fazem e já fizeram a segurança do Pentágono, da Força Armada dos Americanos, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. É só coisa fraquinha. Tem sistema protegido. Sistema seguro não existe. quando você tem o acesso para a internet não tem segurança. Se você quer um sistema seguro você faz intranet. Ninguém pode mandar para lugar nenhum. Então se você fizer um computador aqui e não ligar na internet ele é seguro. Sim. Ninguém vai entrar ali. É, tem que ter a base ali. Tem que ter o físico que aí você consegue ter mais segurança mesmo. Você entra no sistema você pode achar uma porta de vulnerabilidade e você pode entrar. Entendeu? Então o que você precisa fazer é ter a conferência que é a conferência física. A próxima eleição para presidente será que a gente consegue? Eu? Vamos trabalhar para isso. Uma pergunta assim só para saber se isso é possível ou não. Para a gente já está indo para o final também. Eu queria que você voltasse Eu tenho que gravar ainda hoje. Eu sei. Só uma dúvida. O TSE tornou o Bolsonaro inelegível. Né? Fizeram lá um... A Câmara e o Senado tem poder para anular essa decisão? Tem. Tem poder para isso? É tipo um A. Tem poder para anistiar. Tem poder? Tem. Entendi. Isso é a vontade de todos. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Mas aí os caras do Supremo não vão dizer que não, você não pode... Igual, por exemplo, ele deu lá para o menino lá o cara deu o perdão e o cara está preso, porra. Isso não foi cumprido. Como é que é o nome dele lá? O Daniel Silveira ele deu... Como é que é? O perdão judicial não tem um nome da lei lá. Ele deu um... Caraca-pica. Não. O presidente da República todos os anos faz não é só para um uma pessoa que foi condenada, né? Ele pode todos os anos dar esse benefício. O presidente da República pode dar esse benefício para vários presos do Brasil e isso é feito. Então, ele dá o perdão e foi o que o presidente Bolsonaro na época fez em relação ao Daniel. Induto. Mas por que que ele está preso, então? Se o cara deu induto. É, porque ali não foi um único crime. Eu não estou concordando com a prisão dele. Não estou concordando com a prisão, né? A graça. É a graça, não é induto. É a graça o nome disso, né? Lembrei. Induto você dá, mas aí você recebe a graça do induto. É isso. O que acontece é que, assim, o todo respeito, eu falei para o Daniel na época dos fatos. Daniel, não é porque você é deputado que você pode agredir e falar palavrão e agredir a família, a esposa. Óbvio. Não é porque você, a imunidade parlamentar, ela existe para que você tenha o direito de falar em defesa do povo. Não para você ofender as pessoas. Então, eu falei para ele, ele não concordava, que eu não concordava com a forma com que ele se dirigia às pessoas. Ele pode dizer eu não concordo com o Supremo Tribunal Federal, eu não concordo com o ativismo judicial, como eu estou fazendo aqui, e a imunidade parlamentar me garante esse direito, né? A imunidade existe para que o deputado fale em defesa da população, né? E aponte as coisas erradas, é para isso que existe. Ele quebrou o decoro, né? Ele quebrou o decoro. Ele quebrou o decoro parlamentar, ele fez um vídeo... Não, bizarro até. Bizarro. Mas eu acho que, por mais que ele tenha feito uma coisa aqui, eu acho que é... Interna corpus. Interna corpus. Porque ele, como deputado, a casa tem que decidir, e não um outro poder entrar aqui, pega o cara, fez uma apreensão ilegal, acho que de manhã, não podia, sei lá, à noite. Tem uma... Então, foi um monte de ilegalidade essa parada aí. Tudo isso, tudo isso, sem o devido processo legal, sem a devida defesa, é um ativismo judicial que tem que ser contido. Porque daqui a pouco, bichão, é com você. É, e o Congresso Nacional... Pode acontecer. É, ué. E o Congresso Nacional está fazendo isso, o sentimento é de todos, pode ter certeza absoluta, ninguém aguenta mais esse ativismo judicial, e eu espero, sinceramente, né, com todo o respeito e amizade que eu tenho por alguns ministros do Supremo, que eles tenham noção disso. Mas eles não vão ter noção enquanto... Noção disso. Porque pode ter até noção de sua amizade e tal, mas a partir do momento que a caneta dele começa a cantar alto, ele começa a achar... Eu não sei o sentimento do tipo, eu posso. Ele está aqui. Eu decido. Pode até onde a Constituição estabelece. Não além disso. Por isso é que nós, o Congresso Nacional, está fazendo... Está colocando regramentos para essas decisões monocráticas, que são as decisões individuais. Eu falei que era a última bola, mas você me perdoa, é que pintou uma coisa aqui na minha mente e eu queria elogiar os parlamentares porque pintou uma coisa legal. Porque antigamente, os partidos que... Os líderes de partido de bancada, decidiam algumas coisas dentro da Câmara. e dentro do Senado. Juntar aqui... Sempre é assim, os líderes fazem... Eu sei, mas vocês fizeram uma coisa inteligente ultimamente. Vocês estão fazendo as frentes parlamentares. Eu acho que... Então, essas frentes sempre existiram, só que elas estão mais fortes atualmente. Eu estou pagando um pau porque a frente, ela independe de vários partidos, é uma frente. E eu acho que isso aí é o caminho para vocês. Bom, vamos agradecer o Celso Sussumano, mas antes, falar da Insider. aproveite aí, Tica 12, para você curtir o seu verão numa boa, com uma tech t-shirt bacana. Olha só, regulação térmica, né, Boletar? É um anti-odor, não desbota, você não precisa passar, é prática. Cara, você não vai ter uma vida mais tranquila. Olha que delícia, é um conforto. São várias coisas. Tem calça, bermuda, cara, a bermuda é sensacional. Como a turma fala, visto o futuro. É bonito, fica sempre com cara de novo. Eu tenho umas bermudas da Insider que eu adoro, Boletar. E na boa, usa o Tica 12. Usa lá, link na descrição, seja mais direto. Você vai ter um desconto legal, bacana, e vai poder comprar muito mais coisa. É isso aí. Entendeu? Tá certo. Insider na cabeça. Tica 12, vai lá, aproveita e pega o seu desconto. E eu queria agradecer a esse, Celso Russomano, nosso deputado federal, colega lá da Record, né? A gente tá lá no Paulistão, Celso tá lá na Record todos os sábados fazendo o... É, tô fazendo lá a Patrulha do Consumidor das nove da noite, das nove, das vinte e uma horas às vinte e duas e trinta. Muito legal. É isso aí, Patrulha do Consumidor. Continuem por muitos e muitos e muitos anos, isso aí é muito legal, Celso. Obrigado. Pô, obrigado aí por... Eu sou fã de vocês também. Obrigado. E obrigado pela moral que você deu pra gente em Brasília. São meus amigos há anos e que Deus abençoe vocês, que vocês continuem fazendo o sucesso que vocês fazem aqui. Parabéns pelo... Obrigado, irmão. Pelo trabalho, tá bom? Tamo junto, Celso. Tchau, gente. Obrigado por nos defender e até o próximo programa. Valeu, rapaziada. Beijo, obrigado. Tchau. 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 Tika-tika-tika-tika-tika-tika. Tika-tika-tika.